Fala galera, sejam muito bem-vindos ao PateCast. Estamos fazendo o episódio número 1 do PateCast. O PateCast é um podcast da Pate para os players que chegam no nível 4. A gente convida aqui para Florianópolis, traz eles, dá uma experiência muito foda e gravamos um podcast para que ele conte um pouco da sua experiência, da sua vida, do seu background, como ele chegou até aqui, quais os próximos passos e para conseguir contribuir com toda a comunidade do marketing digital, vendas online e do empreendedorismo no Brasil. Estamos aqui, Thales Macena, Sérgio Sobata e hoje nós temos o seguinte tema. Ele faz mais de 150 mil reais por dia com uma única estratégia. Conosco meus amigos Matheus Rockenbeck. Por favor, Matheus, se apresente, meu querido. Você nasceu aonde, Matheus? E mora aonde? Cara, eu nasci em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. É uma cidadezinha lá do interior. Quantos mil habitantes? Faça ideia, só nasci no hospital invasivo. A gente depois põe aqui embaixo, quantos mil habitantes? Era uma viagenzinha ali e foi nascendo ali. Legal, cara. Cai ali. E seus pais são do Mato Grosso do Sul também? Não, meus pais são do Paraná. Paraná. Show. Legal. E, Matheus, conta um pouco para a gente da sua trajetória até você chegar no mercado de vendas online. O que foi que você fez? O que você desenvolveu? Fez faculdade, não fez? Empreendeu? Como surgiu essa vontade de empreender, de vender online? Conta como é que você chegou até a primeira venda. Boa. Cara, eu vou começar ali, acho que, do ensino médio, que vai ser... Eu acho que é um bom ponto de referência. Até porque a galera ali do digital tende a ser uma galera mais jovem, né? Então, basicamente, ali eu estudava, fazia o ensino médio. Voltado, eu ia fazer faculdade. Eu queria fazer astronomia na USP. Puta, curso de nerd do caralho. E, bom, ralei ali bastante no ensino médio, né? Só que chegou no terceiro ano. Eu fui precisar os vestibulares, né? Então, eu fiz o Enem. Fiz a FUVEST, que é para ingressar na USP. E a FUVEST, ela era bem depois do Enem. E acabei fazendo o Enem, indo muito bem. E eu acabei passando ali, física com astronomia na Federal do Rio Grande do Sul, né? E aí eu fui para a Federal do Rio Grande do Sul. Eu resolvi deixar a USP de lado. Até porque tem uns probleminhas com São Paulo, assim. Não sou muito fã de São Paulo. E acabei indo lá para Porto Alegre. Cara, e eu enxerguei na faculdade lá... E você tem quantos anos? Eu? Tenho 23. Não, nesse tempo aí, você tem quantos anos? Ah, eu estava com... Não, 17, né? Aquela idade de terceiro médio. 17 anos. E aí eu cheguei em Porto Alegre, cara. Eu vi que, puta, não era nada assim do que eu planejava, sabe? E, sei lá, foi um choque bem grande para mim. Essa mudança, né? Então, pô, tu está ali morando com os teus pais. E aí tu resolve que agora tu vai mudar para uma outra cidade, sozinho e tudo mais. Conhecer uma galera... Todos os teus amigos, né? Conhecer uma galera nova. E foi um choque bem grande para mim, assim, né? Só que, cara, tu sabia aquela intuição que dá, que parecia que algo estava me incomodando, que eu não deveria estar lá, sabe? Saquei. E aí eu fui para lá e, cara, eu literalmente meio que saí fugido de lá, depois de um certo tempinho ali. Não lembro certinho quanto tempo, acho que foi coisa ali de uns meses. Eu vazei, eu voltei para a minha cidade. E aí tu tem aquele choque, né? Porque agora tu não está fazendo faculdade, não tem que trabalhar. E... E aí, assim... Aí eu ingressei nessa de querer arrumar alguma coisa para trabalhar. Foi aí que eu comecei a me envolver muito com o mundo de cripto, né? Comecei a conhecer uma galera, na época estava estourado. Ali, acho que 2018, é, 2018, 2019, o mundo de cripto estava bem estourado. E aí eu estava indo em alguns eventos, conhecendo um pessoal, né? Engraçado que cripto lá na minha cidade, eu moro em Campo Grande, Magro do Sul, é muito forte. Não sei porque a galera lá é muito boa de tech. Então, eu tinha um network bem legal lá. Em uma dessas empresas, eu tive a oportunidade de entrar como sócio minoritário, né? Eu arrumei uma grana e aí comprei algumas... Uma pequena participação dessa empresa, se eu pudesse ingressar nela. Era uma empresa que estava ali meio que na fase de seed, digamos assim, de captação de recursos. E... Enfim. Só que, como eu estava procurando alguma coisa para trabalhar, eu tinha uma estratégia. Eu resolvi. Eu estava comprando um pedacinho dessa empresa, cara, era um valor risório, tá? Só para ficar perto da galera e para poder trabalhar lá dentro. Era uma startup de cripto. Isso, perfeito, perfeito. E aí startup, cara, no começo os caras aceitam qualquer valor, né? É. O sobato que é muito treco, tá ligado como que é? Sim. E aí tinha uma vaga no suporte, a galera estava bem no início, estruturando paradinha ali. Aí eu falei, cara, eu vou pegar essa broca para mim. E aí eu entrei como suporte ali e comecei a pegar, né? Responder os clientes. E... Só que eu sempre fui muito... Eu sempre fui muito desenrolado. Eu sempre... Acho que minha maior skill, assim, é ser desenrolado, sabe? E, cara, eu entendi ali que, tipo, as reclamações eram problemas, né? Que a gente tinha, dificuldades que a empresa tinha. Então eu comecei a traquear tudo aquilo ali e comecei a entregar para os líderes da cara. Ah, cara, o que está acontecendo isso aqui? Então eu fazia, tipo, planilha, fazia um... Sabe? Não só respondia os caras, eu fazia um puta over delivery ali na empresa. É, tinha quantas mais pessoas você trabalhava nessa instituição? Qual era o tamanho dela, assim, de... Cara, tinha 11 pessoas ao todo, né? Tinha... Tinha um CTO, tinha ali mais seis desenvolvedores, né? Um CEO e mais uma galera ali do marketing. E aí eu entrei no suporte e, enfim, venho nessa de over delivery, né? Entregando bem mais para a galera. E aí eles começaram a dar uma olhadinha para mim. Começaram ali a ver que, cara, eu conseguia puxar a resposta para mim, apesar da idade. Só que como eu falei, cara, eu tinha muito uma boa estratégia. Eu tinha uma puta estratégia traçada. Porque o que eu queria? Eu queria empreender de verdade. Só que eu não tinha de recurso. Eu não tinha nada de dinheiro. Só que o que eu saquei? Que, cara, é uma parada meio desse jogo de tech, que eu também visualizei muito naquela época. Que dinheiro está disponível no mercado, cara. Você só precisa saber conectar a galera para você conseguir. Então, minha estratégia era bem clássica. Cara, eu ia entrar no que lá, eu ia mostrar o valor, mostrar o que era bom. Sabia puxar a resposta para mim. E meu alvo era pegar o CEO ali, que era de todos nós, era o mais tranquilo monetariamente, assim falando, e fazer um pitch de vendas para ele. Falar, cara, entra com o valor que eu entro com o trabalho. Entendeu? Porque a empresa verdinha lá, que precisava de 50 mil reais para ingressar no marketing. E eu precisava de 50 mil para começar. Matheus, antes de você continuar, de onde você acha que veio essa vontade de empreender? Seus pais eram empreendedores? Cara, sempre foram. Sempre foram empreendedores. Mas... E eles te incentivavam a ir para o caminho dos ratos ou empreender? Seus pais? Cara, eles me incentivavam... Pô, é engraçado isso, porque eles me incentivavam a ir para o caminho dos ratos, cara. Legal, né? Interessante. Muito interessante isso. Porque empreendedor geralmente se foda, principalmente quem é do offline, e ele não quer que o filho passe pela mesma coisa, né? Segurança. Eles querem proteger você. Quer que o filho esteja bem, né? É, esteja bem. Sim, sim. Passa uma faculdade legal, tem um emprego fixo. Legal, interessante. Pô, exato. Cara, meu pai é um puto empresário. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu falei, cara, mentira, você está fazendo isso. Aí eu falei, cara, como assim? Tu mesmo sabe. Exatamente. Tu não fez faculdade e tudo. E tu é um puto empresário. Não faz sentido o negócio. Cara, essa vontade de empreender, eu acho que é algo muito meu, assim, sabe? Eu tenho uma pira de... Eu gosto muito... Cara, eu gosto muito de iniciar coisas, sabe? Eu gosto muito de pegar a parada ali no estágio inicial. O pessoal faz o paralelo do avião, né? Uma empresa é tipo avião. Tu decola e aí tu tem que ir arrumando as peças no céu. Montando e voando, né? Exato. E eu gosto muito dessa parada de tirar o avião do chão, sabe? Então, a gente pegar um projeto, pensar num projeto e encabeçar ele. Não sei, é algo meu, assim. Teve alguma coisa na sua infância, na sua adolescência, que estartou e te fez ter influência nisso aí. Deve ter alguma coisa. Consegue identificar? Cara, não consigo, cara. Não consigo. Às vezes é uma junção de vários fatores. Por exemplo, você ver seu pai lá, fodão, cara, empresário de sucesso. Isso marcou muito em você e por mais que ele te incentivasse a ir pelo lado tradicional, né? Você, pô, é seu pai, seu DNA, tá ligado? Não tem como arrancar de você, tá ligado? Então, legal, legal. Bom saber disso. Então, conta pra gente. Ah, tem vontade de empreender e tal. Tava na empresa de cripto. Você descobriu que o dinheiro tava disponível e realmente o dinheiro tá disponível. A gente só precisa ir no lugar certo, na pessoa certa. E aí, cara, estudando, né, eu sempre vi essa parada de entregar valor, né, gerar valor pra galera, que aí as coisas ficam mais fáceis. Então, eu fui com esse plano, cara, e aí eu sei que eu entrei lá e, pô, eu ganhava um salariozinho lá, mas eu era um monstro, sabe, de verdade. Eu trampava muito, eu organizava muito as paradas. Entregava muito, né? Entregava muito acima do que eles me pagavam. E eu comecei a ter uma certa liberdade. Então, cara, tipo, eu era, literalmente, um colaborador ali, mas o time ali, os heads ali, os caras, literalmente, me levavam pros eventos. Por quê? Tipo, não sei. Eu acho que era por causa da responsa que eu puxava. Então, cara, eu ia nos eventos com eles, eles faziam questão de me levar, né? Então, eu comecei a ficar muito perto desses caras. E, cara, foi desenvolvendo muito a parada de... Na parte de empreendedorismo, foi desenvolvendo muito a parada de liderança, ficando perto deles. Isso acelerou muito, né? Tanto é que eu fiquei ali dois meses, cara, dois meses no suporte. E aí, eu falei, cara, isso aqui, tipo, é legal, mas dá pra ir mais, né? Então, eu pedi pra assumir, tipo, toda aquela parada, porque começou a entrar mais uma galera, né? Só que não tinha um líder formado. Então, eu fui lá e falei, cara, deixa eu assumir essa responsa aqui. Deixa eu organizar isso aqui pra vocês. Eu vou conseguir montar, processualizar tudo, né? Então, cara, a gente pegou, integrou com ferramenta, fez tudo. A gente começou a mapear os problemas, a gente começou a entregar muito essa parte de suporte e que tech precisa muito, cara. Que é o quê? Ver o que tá acontecendo, os problemas e levar lá pra cima. Pra galera saber, né? Resolver e saber o que tá causando esses problemas. E isso dentro desse, de dois meses que você falou? Isso, isso, exato. Cara, dois meses. Porque a empresa começou a crescer muito. A empresa, eu dei uma guinada de sorte que, cara, eu entrei e aí veio um investidor muito forte, veio um tubarão e aportou muita grana na empresa. Então, eles começaram a fazer um burn de cash, né? Eles começaram a queimar dinheiro pra crescer. E aí, nisso, eles começaram a contratar muita gente, investiram muito em marketing. Então, foi aumentando os clientes e aí aumentou as reclamações. Então, eles começaram a contratar mais atendente e alguém tinha que ficar responsável porque eu ali, e aí eu, eu falei, eu assumo uma bronca, né? Nisso, fiquei mais uns dois meses trabalhando ali como líder de suporte e, cara, alguma coisa coçou pra eu ir pra marketing, sabe? E, na época ali, o marketing dos caras era bom, mas eu via que não era tão bom, sabe? Porque eles focavam muito em novos usuários e eu falava, cara, acho que a gente tem que entender quem que é os heavy users, sabe? E o marketing fazia as paradas erradas. E, enfim, eu falava isso pros líderes ali. Ninguém dava atenção. É, ninguém dava atenção. E isso, isso ainda, nessa época que você tava com 17, 18 anos? Não, você tava com 19 anos aí, né? Isso, eu tava com, por aí. Legal, legal. E aí, eu falei, eu cheguei, sentei ali com o senhor e falei, cara, gosto muito do suporte. Gostava, pô, meu, legal suportezinho aqui, mas deixa eu ir pra área de marketing, que eu acho que eu desenrolo muito bem lá. Eu acho que eu consigo fazer esse negócio e ir além, sabe? E nisso, o que eu falei? Perdão, o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar marketing, né? E aí, pô, eu vi um negócio chamado marketing digital, nessa aí. Falei, cara, tem uma galera estourando, fazendo anúncio na internet. Por que a gente não faz? Matheus, qual foi dessa parada de marketing digital, né? Eu vou chamar dessa forma. Você viu um anúncio, você viu... Um guru. Um guru vendendo um curso. Como é que foi essa pegada, assim, meu? Essa parada é interessante. Você identificou, você identificou, pô, a galera tá ganhando grana. Como foi que alguém te falou, você conhece alguém na sociedade? Cara, não foi assim pro benefício próprio. Eu tava olhando ali, tipo assim, na verdade não foi assim, a galera tá ganhando. Foi mais assim, pô, dá pra trazer muito cliente digital. Legal. Você fez isso pra startup? Isso. Cara, legal, legal. Você tava até querendo entregar resultado ainda pra lá. Isso, isso. E aí, beleza. Eu queria realmente entregar resultado e falei, cara, o que que é... Aí vai entrar um pouquinho o negócio futuro, mas qual que é a melhor decisão que eu posso tomar aqui, sabe? Que eu posso aplicar o mínimo esforço e ganhar o máximo resultado. Porque a galera do marketing lá era muito aqueles marketing eventos, sabe? Então pega o stand ali, dá caixinha pra galera, blá, blá, blá. E eu, pô, peraí, velho. A gente tá gastando, tipo, 50 mil aqui em stand. Por que a gente não gasta 50 mil em tráfego? Essa foi o clique, né? Que eu trouxe pra eles. E os caras me jogaram lá no marketing. Então, tipo, um cara que conversava com cliente, sabia responder cliente, sabia fazer planilhazinha ali. Agora tava, tipo, não era formado em marketing e aí chegou lá com os caras de marketing. E aí, pô, foi mó rolação. Os caras puxando tapete. Foi foda. E isso ganhando um salário ainda? Não. Ali eu já tava ganhando algo... Deleza. Algo, tipo, ganhando uns 2, 2, 2, 500, assim. 3 pau. E, cara, eu comecei a gerar bastante resultado lá dentro. Porque eu peguei o Instagram e falei, cara, vamos melhorar esse Instagram aqui. Na época tinha a Binance, né? A gente tava fazendo uma empresa, um exchange. E aí, na época, tinha a Binance. Então, eu comecei a ver muito como a Binance funcionava. Falei, cara, o que esses caras aqui fazem no digital, sabe? O problema de cripto é que tu tem muita restrição pra rodar anúncio, né? Só que os caras da Binance, eles eram muito bons nisso. Eles sabiam fazer digital. E meio que dar uma burladinha, sabe? Nesse problema de cripto. Então, eu comecei a acompanhar muito eles. Comecei a meio que aplicar as estratégias aqui. Comecei a, tipo, dar muito resultado. Só que nessa, como eu falei lá, eu queria sempre empreender. E, como eu já tava começando a estudar digital, eu comecei a cair num dos funis, assim, da... Eu comecei a acompanhar um cara lá, que ele tinha um full service, né? E, pô, a galera ia lá, produzia um produto com ele. Ele ajudava a galera a fazer o tráfego ali, estruturar a empresa. E a galera tava, tipo, ganhando uma grana. E aí eu falei, cara, chegou o meu momento, eu acho. Agora eu vou pras cabeças, sabe? Aí, eu cheguei na... Eu tava gerando um resultado legal na empresa. Aí eu cheguei pra CIO e falei, cara, é o seguinte. Gosto muito de trabalhar com vocês. Só que... Eu sempre quis empreender. Só que pra empreender, eu preciso de uma graninha aqui. E aí eu expliquei todo o nosso plano, né? De negócio, o que eu ia fazer. Como que a gente ia fazer. Onde eu ia chegar. Mantei um business plan, né? E, pô, ela gostou muito. Por quê? Porque eu tava dando 50% da empresa pra ela, por 50 barão. E ela não ia fazer nada. Tipo, pra ela era muito bom. E como eu... Aquele negócio de gerar valor, ela confiava muito em mim. E ela aceitou, né? Então, eu pego, né? Pego esse dinheiro e começo a... Abro o CNPJ e começo a empresa. Saio da empresa, sou totalmente desligado. Só que as coisas nunca são como a gente planeja, né? Nunca. Cara, porque eu falei assim, cara, eu vou pegar isso aqui, me dá duas semanas que eu tô milionário, velho. E foi lá, abri o CNPJ, criei o produto, né? E aí, começou os gargalos. Tipo, a galera quer me ajudar. Não me ajudou. Não consegui suporte, né? A galera prometeu os mundos pra mim quando eu tava fazendo meu produtinho lá. E não deu certo. Ô, Matheus, você pode falar qual era o produto? Cara, chama New Ages. Era um produto de emagrecimento. Muito tempo atrás. E... E aí, os caras basicamente me deram um acesso ali ao negócio como fazer, uma universidade de como fazer, né? Peguei também meu conhecimento, que eu tava seguindo os carinhos de tráfego, o Sobral da Vida, o Thiago Tesma, né? Falei, cara, vou aplicar agora. E aí eu subi uns primeiros anúncios. O cara não vendeu nada. Só que eu tava com 50 mil, não tava ganhando um real mais, porque eu tinha cortado todas as minhas receitas, né? E aí começou algumas crises na minha vida, cara. E aí começou a apertar pra cacete. É... O que aconteceu? Minha família, basicamente, por parte de mãe, né? Eles meio que vieram à falência. E... Basicamente... Eu morava ali com minha mãe, né? Nessa época. E ela teve que se mudar. E meio que falou... Pô, velho. Tu é meu filho, mas eu não tenho como te ajudar, sabe? Tô quebrado. Vai ter que se virar a partir de agora. E aí, realmente, eu comecei a ter que pagar minhas coisas e eu não tinha um puto no bolso. Sabe? Só que, realmente, eu não tava mais, teoricamente, ganhando dinheiro, sabe? Eu tava tentando focar ali no projeto e eu não tava recebendo nada. E, pô, essa época foi muito foda. E meu pai, assim, ele sempre foi um cara, tipo, que prezava muito pela parada de vai lá e faz o teu, sabe? Então, ele... apesar das dificuldades que eu tava enfrentando, que era foda pra cacete, ele não quis me ajudar. Então, tipo, eu tava assim, um puto no bolso, ele resolveu não me ajudar. Na época, eu não entendia o porquê, e aí rolou alguns problemas, né? Então, cara, eu comecei a ter, puta, muita ansiedade, muita crise de ansiedade. Eu não dormia, porque, cara, eu não sabia como eu ia pagar o aluguel o mês que vem, eu ia ter que tirar dinheiro do caixa, sabe? E eu não queria fazer isso, porque eu tava focado em testar, em escalar. E aí, juntou essas duas bombas, né? Minha vida pessoal tava, literalmente, entre aspas, fodida. E eu não tava conseguindo vender na internet. Só que, cara, uma coisa é quando tu bota o teu dinheiro pra criar uma empresa, e outra coisa é quando tu pega dinheiro de alguém pra fazer isso. E, cara, aquela pressão de fazer a empresa virar parecia, tipo, mil vezes pior, sabe? Do que se fosse... E os investidores estavam em cima de tu, cobrando, tava muito boa... Cara, foi bem tranquilo, mas era algo pessoal meu, sabe? Porque eu prometi reels... Sua palavra, né? Eu prometi reels, e, cara, só tinha uma gotinha ali pra entregar. E, cara, eu não conseguia encaixar meu encapsulado, era um nicho de emagrecimento. Naquela época que a galera do Quitoplan tava rebocando todo mundo, não tinha como eu entrar naquele mercado. Tipo, zero experiência de copy, pouca experiência de tráfego, não tinha muito suporte. Então, eu comecei a ter que me virar muito forte. Foi aí que eu comecei a pegar uns direcionamentos de copy, né? E começar a estudar. Só que, cara, eu tava ali já há três meses, quase fazendo assim, tipo, sei lá, três vendinhas por semana. Não tava conseguindo fazer virar. Três meses não, perdão. Não é dois meses, né? E aí começou a estourar esse negócio de dropshipping. Aí a galera começou a pipocar anúncios de dropshipping, a galera ficando rica com dropshipping. E além de não tava conseguindo vender, cara, começou uma época muito difícil do Facebook. Foi ali final de... 2018. Não, é... Cara, foi final de 2019 ainda. 2019? Acho que era a eleição dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Cara, eu sei que tava insuportável. Tipo, tava muito complicado vender e tava muito complicado deixar as coisas em pé. E aí eu olhei pro ladinho, assim, a grama do vizinho, tinha uns dropshipping, quebrando o pau, não tomando bloqueio, fazendo um lucro do cacete. E o dólar naquela época era bem barato, né? E eu falei, cara, por que que eu não faço essa parada aqui? Tipo... Aí... Beleza. Só que... Eu falei, cara, como que eu vou rápido, sabe? Como que eu... Eu pego o impulso aqui pra acelerar, porque eu já tô meio... Eu tava, cara, já fodido emocionalmente e eu precisava fazer a parada virar. E aí, conheci um carinha lá da minha cidade que fazia drop. Ele... Ele, basicamente, já tinha um resultado com drop. Só que... Ele era aquele cara, assim, que vendia, tipo, uns 20 pau, botava 10 no bolso e não queria escalar mais. E aí, eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu vou pegar esse cara aqui e a gente vai estourar, sabe? Eu vou botar a minha energia. Ele já sabe o caminho, já sabe os processos. Ele só não quer, mas eu quero escalar. E aí, foi... Eu sentei com ele, né? A gente... Eu conheci ele, a gente trocou uma ideia, expliquei que eu rodava em cápsula do lado e falei, cara, vamos juntar aqui as operações, né? Eu vou te ajudar a escalar esse negócio, a gente vai fazer virar. E aí, teve entrada esse sócio. A gente dividiu assim, o encapsulado ainda era eu e esse investidor. E ele entraria quando a gente começar a ter resultado. E na outra parte do drop era eu e ele. E aí, eu comecei a focar no dropshipping ali e começou a dar muito certo. Tipo assim, cara, foi pancada, sabe? Porque em um mês, eu estava fazendo, sei lá, R$500 por semana, passei a fazer R$200,000, R$300,000. Foi uma explosão. R$200,000, R$300,000? É, por mês, né? Por mês, sim. Foi tipo uma explosão. Eu acertei um produto de primeira. E foi um absurdo. Eu comecei a ver, eu achei um barbeador. Acho que você lembra, eu conversava bastante com você. Obrigado. Ficava enchendo o saco no direct. Caraca, meu Deus. Eu peguei um barbeadorzinho assim na China, cara. O que acontece? Esse produto, ele era muito famoso nos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, era meio que uma marca, entre aspas, lá dos Estados Unidos. E a galera já tinha toda a vida de produção disso, né? Já tinha todos os vídeos prontos, porque eles só davam anúncios na TV. Então, cara, tava tudo pronto. Os vídeos eram muito bons. E convertia pra cacete. Porque, tipo, eles vendiam pra cacete nos Estados Unidos, lá, com os anúncios deles na TV. Você fez aquela situação, você pegou pra ter resultado com o mínimo de esforço. Exato, exato. E aí... E o Matheus, uma dúvida. Nessa época que você juntou com o Karen lá, e começaram a meter 200, 300 mil, quem tocava o tráfego? Era você ou era ele? Cara, era basicamente nós dois. Legal. Cada um fazia um pouquinho ali, e a gente ficava se desafiando, sabe? Quem fazia mais. Importante. Onde foi que você aprendeu os fundamentos do tráfego? Foi com esse carinha, ou você estudou alguém, assistiu algum curso? Cara, você lembra que eu falei que eu... que eu tava tentando USP ali? Eu... Eu era um puta gênio em matemática. Um puta gênio em matemática, e... é... basicamente parte lógica, sabe? Então, pra mim, foi muito fácil entender aqueles números, tipo, entender como aquilo afetava todo o funil. Eu acho que ajudou muito, né? Essa parte de estudar, mas... Cara, pra mim foi tranquilo. Eu bati o olho ali, eu entendi o que tava acontecendo nas minhas campanhas. É... e acho que foi muito disso. Foi muito feeling. Foi, foi muito feeling. de ser analítico, de dinheiro de dados, ajudou e facilitou você a pegar as paradas basicamente autodidáticas. Isso. Foi muito isso, foi muito isso. E aí, nós dois tocamos o tráfego, né? E aí, tinha as outras partes da empresa. Então, a parte de design, ele fazia, a parte de achar os produtos, eu fazia. A gente trocou... A única cara que a gente convergia era o tráfego, os dois faziam. E, cara, foi... tipo, a gente estourou muito forte. E aí, começou todos aqueles problemas, né? Pô, eram dois guris trabalhando de cueca, fazendo uma grana da hora. E a gente não tinha suporte. E aí, começou aquela parada. A gente era marqueteiro, a gente não era empresário. Na época, eu não entendia isso. A gente achava que a gente tinha uma puta empresa, dois caras trabalhando de cueca. Só que aí, a gente precisou... Aí começou, cara, peraí, a gente precisa responder os e-mails, né? A gente precisa arrumar um cara aqui pra converter esses boletos. A gente não fazia nada. Era muito forte aquele funil. Eu vendia um produto de 97 reais e eu pagava, tipo, papo de 10 reais de CPA, assim, escaladaço. Era muito forte. E aí, pô, achei que aquilo ia durar pra sempre, né? Só que aí começou a parada. Eu peguei esse barbeador, voltando o assunto, peguei os vídeos lá, lá da gringa, e fiz virar forte. E aí a gente começou a escalar bastante. Bastante, bastante, bastante. Só que aí, lembra que eu falei que esse meu sócio, ele era, tipo, meio tranquilo, assim, da vida, sabe? Mais paradão, né? É, ele era mais tranquilo. E eu sempre fui um cara, tipo, muito... Mais arrojado. É, tipo, eu sempre fui um cara meio... Cara, eu ficava olhando pra lua, sabe? Eu queria pegar a parada e fazer muito mais do que eu tava fazendo. Tipo, eu olhava pra aqueles 300 mil, eu falava, velho, quem faz 300 faz 5, sabe? Faz 5 milhões. E ele já tava... Já não queria, cara. Pra ele, ele já tava bom. Ele não queria escalar, porque senão ia dar problema. E... Aí eu acabei sentando, conversando com ele, né? E cada um acabou tomando rumo. E isso a empresa de Nutraceu que tava parada. Só que aí... Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Essa divisão não foi muito... Muito certeira, né? Então eu acabei... Tendo alguns problemas que... Apesar de eu ter escalado muito, eu fiquei... É... Digamos assim... Não acusando ninguém, tá? Mas... Fiquei com uma parte bem pequena de dinheiro, sabe? Apesar de a gente ter escalado muito. Depois são alguns problemas ali, não vou entrar em detalhes. Então, eu me vi na estaca zero de novo, sabe? Foi puta, velho. Eu voltei aqui pra parada, sabe? Só que agora eu já tinha muito mais experiência. Eu já tinha mais networking. Eu já comecei a acompanhar... Naquela época, acompanhar o João Campos. As lives que ele fazia. Eu já tinha uma noção ferrada de copy. E aí eu voltei pro jogo do Nutraceu. E... Fui rodar ali de novo. E não deu bom. Eu achei que eu ia vingar. Já tava com tudo, né? Aquela confiança deu bom ali. É, eu falei, cara... Reproduzir. Eu falei, não, agora eu vou. Aí cheguei lá e não deu bom, cara. E isso era o quê? Do mês de 2020? Isso. Quando você largou... Não, não, não. Perdão. É meio de 2020 já. Meio de 2020 já. Pandemia? É, exato. Começou a entrar os problemas de drop, né? O dólar começou a encarecer. E aí, tudo isso resultou pra convergir nessa situação, né? Então, eu voltei meio que pra estaca zero ali. Eu comecei. É... E eu falei, pô, vou fazer drop, né? Eu fiz muito bem. Já tem tempo. Então, vai funcionar. E aí, eu peguei e fui... Fui começar a trabalhar com drop. Só que, cara, aquela época passou, sabe? Entrou muito player no mercado de drop. O dólar tava 5,40. Tipo, o dólar tava nas alturas. E, cara, drop é uma terra sem lei. A galera copiava o outro. Não tava nem aí. E começou a apertar muito. Então, aquela margem que eu tinha, aquela escala que eu tinha, eu não consegui mais replicar. Tipo, tava muito difícil. Então, o cara que tava faturando lá 300, 400 mil, voltou a faturar 10, 15, sabe? Eu não conseguia passar daquilo. E nisso, cara, voltou aquela parada. Eu voltei literalmente pra estaca quase zero. Na verdade, eu voltei pior, porque eu tinha 50 mil antes, agora eu tinha, tipo, eu tinha menos dinheiro, sabe? Do que eu comecei. Só que eu ainda pagava o meu aluguel, eu tinha que pagar as coisas. E agora o dinheiro tava diminuindo. Então, voltou aquela parada de frustração, sabe? De medo. De não dar certo. Exato. De não dar certo e tudo mais. E aí, eu fui tentando, 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 né? E tinha um grupo de produtores de nutracêutico, da empresa Verdinho, e o meu atual sócio, ele sempre aparecia lá, porque nessa época ali, no meio do ano de 2020, ele faturava muito bem. Ele sempre tava por lá. e como sou meio desenrolado, eu chamei ele do privado, falei, cara, o que tu tá fazendo aí, mano? Tá indo bem? No nutracêutico, como é que é essa parada aí, sabe? Porque, cara, chegou um nível que sei lá, o mundo compilou pra dar errado, tipo, pra me fuder. Se tu puxar essas conversas, aí você vai ver, Otávio. Eu tomava bloqueio, eu tentei pegar aquele barbeador e vender ele de novo. Cara, eu tomava bloqueio vendendo barbeador no Facebook, velho. Era uma parada assim, surreal. Eu não conseguia subir anúncio de barbeador no Facebook. Tipo, era desesperador, velho. Era desesperador. Parece que o universo tava compilando pra me jogar lá no bueiro. Tipo, não tinha sentido o negócio, sabe? E aí, mas, pô, beleza, o universo tá me fudendo, eu tenho que dar de volta, sabe? Eu tenho que fazer a parada acontecer. E aí, eu fui conversar com o meu atual sócio, o Cícero. Falei, cara, o que tá fazendo aí? O que tá vendendo aí? Esse perfil teu não cai? Como é que é o jogo aí? E ele me passou lá um negocinho de cloaker, me passou uns detalhezinhos que ele fazia. E, cara, a gente foi conversando ali, ele começou, realmente, as palavras que ele passou funcionou, começou a solucionar as questões, e eu voltei a escalar. Eu voltei a escalar sozinho. E, eu fui continuando trocando ideia com ele, cara. E aí, deu algo na minha intuição. Cara, não sei explicar, tá? Hoje, se eu falo assim, cara, se o Matheus do passado, eu pergunto pro Matheus de hoje, cara, você faria isso? Eu falava, não faz, é tipo, logicamente, foi uma atitude boa. Logicamente, foi uma atitude, muito burra. Só que, foi uma parada muito de intuição. Eu falo que, sei lá, eu segui minha intuição, sabe? E algo ficava coçando pra, cara, propor sociedade pra esse cara. Só que é um cara que eu nunca tinha visto na vida. Eu não sabia onde ele morava. Não tinha nem a foto, não tinha nem foto do WhatsApp. E eu lá, falei, mano, sei lá, vamos, eu vou seguir essa parada. Eu falei, aí eu cheguei nele, falei, Cíceres, tá fazendo nutra aí, fazendo drop, vamos juntar a parada aí, a gente vai fazer acontecer. E como a gente já tava, tipo, bem amigo, né? E ele falou, cara, vem pra Maceió, né? Ele era lá de Maceió, falou, vamos conversar, e vamos trocar uma ideia. E aí, cara, peguei um voo, fui pra lá, sentei pra conversar com ele, e, cara, eu vi que a gente era muito complementar, muito complementar. eu era um cara extremamente, tipo, digamos assim, inconsequente nas atitudes, então, pô, eu não consigo, até hoje eu sou meio problemático pra medir risco, sabe? Das minhas tomadas decisões. Ele é um cara totalmente, tipo, voltado, assim, a ver, realmente, a fundo os riscos da parada. Cara, era um match perfeito, sabe? Eu cheguei lá, a gente conversou, a gente se alinhou e falou, realmente, vamos fazer isso juntos. Apertamos a mão. E isso você conhecia ele, tava trocando ideia, tinha quanto tempo? Cara, dois meses, dois meses, cara. Mano, dois meses, conversando com o cara. Era meio do ano, mês seis, mês oito, eu tava sentando com ele pra conversar, né? E alinhando as paradas pro final do ano. Pra gente começar 2021 já forte. Perdão, começar... É, É, 2021 forte, isso. Perfeito, perfeito. E fui lá, apertamos a mão, olhamos no olho, contemporânea cidade e a gente começou a alinhar as coisas. Então, abre o CMPJ, começa a alinhar os funícios. E nisso, cara, no ultrassurge que tava indo bem melhor, perdão, o drop tava indo, cara, no ultrassurge que começou a entrar no declínio ferrado, sabe? Acho que foi, na época eu não, eu não lembro certinho o que aconteceu, mas foi junto o bloqueio, cara, a gente subia criativo, o CPM era 300 reais, sabe? Eu tava na, essa época, época de pandemia, né? A gente começou a ter muitos anunciantes e a galera indo aumentando o custo de CPM, eu não lembro muito bem. Esse foi um dos fatores. Acho que foi isso mesmo. Eu não lembro certinho o diagnóstico, sei que não tava dando, sabe? Quando não tava fechando. E nisso o drop tava indo bem. Então a gente parou, resolveu conversar ali e focar no drop. Nisso, basicamente a gente foi rodando drop, rodando drop, né? E aí a gente resolveu testar uns negócios de ultrassurge. E aí o ultrassurge começou a voltar a performar muito bem. Muito melhor do que drop nessa época. Porque ainda o dólar tava cinco e pouco. Então o drop pra gente era meio que um quebra galho ali, pra gente pelo menos conseguir sustentar. E aí a gente começou a rodar os ultrassurge, começou a dar performar muito bem e a gente tomou a decisão de encerrar ali aquela operação de drop e focar totalmente nos ultrassurge. E foi em 2021 ali, começo de janeiro, basicamente que a gente alinhou alguns produtos e a gente soltou a nossa primeira oferta que vendeu múltiplos oito dígitos. O que aconteceu? Eu tava conversando com um brother meu e ele falou, cara, tô fazendo isso aqui. Era basicamente, ele rodava o Google Ads display pra nicho adulto. Só que ele fazia drop de nicho adulto, drop de Nutrassurge. E ele falou, cara, não consigo escalar isso aqui, não tem como, é muito problema pro Nutrassurge chegar aqui no Brasil. Ele falou, cara, toma estratégia aí, faz o que você quiser com ela, escala ela. Só que nisso, eu tinha os contatos das fábricas pra produzir. E eu falei, não, cara, tu pega aqui, pega o contato da fábrica, faz você. Ele falou, cara, eu tô de boa na minha vida, realmente eu não quero, sabe, escalar mais. Ele tava de boa, sabe, eu não queria ir mais nem, não queria contratar gente. Trabalhava só ele e a esposa dele. E aí eu peguei aquilo lá, falei, cara, vou fazer. E eu tinha visto um vídeo do Alan Nichols falando sobre oferta fria. Então, testar foi a estratégia primeiro antes de criar o produto pra tu não perder dinheiro ali com o estoque. E a gente fez isso. Lembro que, cara, a gente fez um advertorial ali, fez basicamente a estratégia que ele ensinou, pegou o advertorial dele, ele autorizou, obviamente, deixar isso bem claro, autorizou o advertorial pegar a página de vendas dele, trocar o produto, check out. cara, eu lembro que eu subi a campanha e coloquei 100 reais. Aí no outro dia, acordei assim, abri a YAMP, tinha 8 mil reais em vendas aprovadas e era 7 da manhã. Aí eu falei, aí eu liguei pro Cícero desesperado, falei, Cícero, bugou a YAMP. Eu falei, tem algo errado. Mas, cara, tava certinho. Tipo, realmente era aquilo. E aí a gente tinha achado uma mina de ouro sensacional. Era uma época que o display, ele era muito forte, ele era cabreiro, de bom, e ao mesmo tempo ele era um tráfego muito barato e um tráfego muito escalável, muito escalável. E as políticas eram muito de boa rodar. E era o Google. E era o Google. Isso é mais inteligente. Exato. Então, cara, a gente pegou aquilo ali e a gente sugou o máximo. A gente sugou aquilo lá, tipo, a gente fez a nossa vida. A gente vinha numa empresa que, basicamente, cara, a gente matava um leão por dia, sabe? Um leão por mês pra fechar as contas ali. era bem hard. Isso foi o quê? Fevereiro de 2021 ou de janeiro? Foi em... A gente tá falando... Fevereiro, isso. Fevereiro de 2021. Vocês acertaram. Isso. Estavam batendo ali de faturamento já agora. Cara, antes de acertar essa estratégia, a gente tava faturando ali coisa... Cara, coisa de 50, 70 mil. Era baixo, sabe? Só que era drop, então a margem era, tipo, uns 15%. Então, a gente tava bem ferrado, sabe? Com a parada do Nutra. Isso. É. Então, no Nutra ali, a gente tava estopado, realmente, tipo, fazendo bem pouquinho. Então, aí a gente começou a pegar esse faturamento, só que voltado pra Nutra, né? E aí começou a aumentar, aumentou um pouquinho a margem ali, mas ainda, como não tinha aquela parada de juros, cara, empresa sabe, tipo, que tu tem que fazer três de ruas pra fechar bem, ó, sabe? O cálculozinho final. Então, a gente tava até que faturando legal, mas, mesmo assim, a lucratividade tava só um pouco melhor, né? De Nutra ali, no caso. E aí a gente testou essa estratégia, cara, funcionou muito. A gente ligou desesperado lá, pra nossa fábrica, falou, cara, produz aí, que a gente vai quebrar o pau disso aqui, né? E aí a gente pegou, começou a escalar. Cara, a gente botava, mil reais por dia, botava 20, 30 mil, né? Era absurdo, era absurdo, absurdo, absurdo. Uma dúvida aí, só você e o Cícero na operação? Como é que tava isso? Cara, só eu, ele, e o primo dele, que cuidava da parte de esporte. Isso. Já batendo mais de meio milhão, então, tranquilamente. E aí a gente, e era lindo, cara, porque a gente não tomava bloqueio, a gente achou uma veiazinha assim, muito forte, era o tipo de anúncio que, teoricamente, era white, sabe? Rodava de boa, era um anúncio extremamente clickbait, extremamente clickbait. A gente chegou a pagar, assim, coisa de dois centavos do CPC, eu não sei quanto, a gente, a gente tinha um servidor assim, bem ruim, e então, tipo, a gente, o papo ali, tem uns 11 drop-downs de servidor, sabe? Tanto tráfego aqui daí. Por dia? Não, na semana, assim, cara. Cara, o servidor não aguentava, não aguentava. Era muito tráfego, muito tráfego. Então, você só estava focando ali, nesse momento, no Google mesmo? Não, Eu estava, tipo, foda-se o Facebook. A galera estava, é interessante, a visão que você teve, do seu 80-20, a galera estava, você pegou oportunidade, a galera estava olhando para Facebook, você pegou aqui, não, acertei a saber aqui, vou partir nela. Importa o restante que está vindo afara. Cara, porque era literalmente, colocar um zero na campanha para a praia. Não era uma campanha que perdia a performance, foi uma campanha que caía. A gente, cara, rodava 30, 40, 50 dias sem precisar mexer na campanha. E aí, foi, foi da onde a gente, saiu de uma, uma fase que a gente estava, cara, com bem pouco dinheiro, em caixa, sabe, matando um leão por mês, para fazer as coisas acontecerem, para a gente ficar lá pesado. E foi através dessa estratégia. O que a gente faz nessa estratégia? Se você tentar isso hoje, provavelmente não vai dar certo. Então, se você tentar hoje, ela não funciona. Mas podem tentar aí. Vamos lá. Depois contem para eles o resultado. A gente pegava, o que a gente fazia? A gente pegava o topo da, a headline do advertorial, e printava ele, tirava um print dele. E aquele era o nosso anúncio. Então, a gente, sei lá, aquilo lá dá muito certo. A galera, a galera está doida fazendo isso, agora, em Instagram, para você ver. Na época, você estava em outra rede. A galera que está fazendo anúncio, tipo, naquele layoutzinho do Jão, sabe, colocando, cara, fazer isso, foi o, o carinha ali, foi o fundador dessa estratégia, velho. Esse cara que me passou a estratégia. E aí, a gente escalou muito isso, muito. Foi daí que a gente saiu, assim, do, 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 de 30 mil por dia, Cara, eu não lembro certinho quando a gente faturava, mas era baixo, sabe, de 20 a 50 mil, alguma coisa assim. Para começar a fazer ali, múltiplos seis dígitos por dia, perdão, múltiplos seis dígitos por mês, né. E a gente esperava ali, quase já, os sete dígitos. Tinha, tinha alguns problemas ali, que, o único problema é que o Google, às vezes, resolvia não gastar, sabe, no dia. Então, o rosto era muito bom, mas simplesmente, dava louco ali, falava, não vou gastar. Aí a gente tinha que aceitar, né? Então, apesar de a gente fazer ali na média, 30 mil por dia, 40, aí tinha que tirar os dias ruins, que teoricamente não gastava, e a gente fechava uma conta ali de 600 a 800 mil, né? só que o que aconteceu? Cara, a gente começou a escalar muito isso, e a estratégia meio que flopou, sabe? Aí começou a flopar. Mas não flopou de roas, o roas era muito bom ainda. Flopou porque os anúncios começaram a... eu tenho a teoria que o CPC era tão barato que o Google não aceitava, sabe? E começou a julgar aqueles criativos como clickbait. E aí a gente não conseguia mais subir esse anúncio, e o bloqueio do Google é infernal, cara. Quando tu toma um bloqueio do Google, quando tu faz uma merdinha ali, ele vai, sei lá, atrás da tua... até da tua última geração de filho, sabe? Então a gente não conseguiu mais subir nada. A gente, então, saiu de, cara, 800 pau para... 800 a 1 milhão por mês, para literalmente zero de novo. Só que aí a gente já tinha um caixa, sabe? Já tinha uma galera ali estruturada e tal. E aí a gente começou a se parar para todos os lados, né? Começou a rodar Facebook, começou a tentar outras coisas no Google, e nada funcionava. A gente ficou nisso, até que a gente... basicamente, foi fazendo umas ofertinhas ali, nada escalava tão forte, só que foi se mantendo. Foi empurrando, né? Ali pelo mês, isso eu estou falando de março, ali pelo meio do ano, a gente voltou a rodar adulto, só que no Facebook. E aí, cara, voltou a dar muito bom. Muito bom mesmo. A gente voltou a escalar forte, e aí caiu as coisas de novo. E, pô, a gente começou a pegar uma raiva de adulto, porque, cara, adulto era muito, sabe? Estou rico, estou pobre, estou rico, estou pobre. Tinha que ter muito estômago. Tinha que ter muito estômago. E aí, final do ano, eu... eu fiquei sabendo de uma parada chamada Native Ads, que a galera não tomava bloqueio, que o tráfego, se você soubesse fazer, era muito bom. Só que aí, cara, é engraçado, porque natives, tu fala com a galera que não conhece, eles acham que conhecem Native, e a galera fala, pô, tu tem que torrar 50 mil para fazer a campanha vingar. Exatamente. É uma puta mentira, velho. Puta mentira. Então, eu fui falar com a galera, e a galera falou, velho, vai perder uma grana, vai ter que queimar a grana. Só que eu estava tão assim, pô, não estou fazendo nada muito grandioso, sabe? Então, vamos queimar essa graninha ali para ver se vira. Como eu disse, a gente escalava, então a gente foi guardando muito essa grana, foi guardando esse dinheiro, sabe? A gente não mexia muito do caixa na empresa. Então, a gente tinha essa graninha para queimar e tráfego. Foi aí que a gente pegou uma ofertinha de emagrecimento, e, cara, a gente encaixou naquele, em Nete Vieira. Mano, a gente estourou muito pesado, muito pesado mesmo. Fala números aí para a gente, para ter uma ideia. cara, de números assim, tipo... Isso foi o quê? Setembro, 21, outubro? Cara, foi em agosto ali. Na época de agosto. E a gente acertou uma ofertinha de emagrecimento. Cara, de números assim, a gente, tipo, saiu, a gente começou... Foi assustador, foi assustador para a gente. Porque a gente saiu literalmente de 800, aí foi lá para 50, 50, 200 mil. Se manteve nisso, aí deu outro pico, quando a gente acertou adulto. Só que, tipo, a gente nunca tinha faturado mais que 1.2 milhões no mês. O nosso auge ali foi mais ou menos isso, né? Cara, e foi assim, assustador, porque, tipo, em 15 dias a gente tinha feito basicamente isso, sabe? Rodando NetVets. Era assustador, não tinha ninguém fazendo o que a gente fazia. E nisso, o meu sócio, cara, ele começou assim, a virar um troglodita de estudar cópia. Ele ficou muito bom em cópia. E por que você acha que ele começou a fazer isso? Vocês identificaram que a cópia era importante ou alguém falou para vocês? Por que o Cícero foi para esse lado mais de cópia? Cara, uma coisa interessante na minha trajetória é que eu sempre fui muito bom de... Eu sempre fui muito bom e eu me interessei muito por análise de pessoas, sabe? Então, pegar assim, entender... Meio que uma jornalizazinha de autoconhecimento, tipo, entender realmente o que você tem ali de... No que você é bom, sabe? Então, a gente sentou e falou, Cícero, mano, tu era advogado aí, tributarista, tu manja de escrever, tu manja disso, tu tem talento para isso. Vamos dividir essas funções bem claras, cara. Tu vai fazer cópia, eu vou fazer tráfego. E vai ser isso. Cara, você vai estudar isso aqui, você nem pensa, tá? Em subir campanha. Tipo, eu vou fazer isso aqui. E a gente dividiu bem, né? E, cara, meu sócio, puta, eu tenho uma puta admissão por ele, porque é um cara extremamente focado, trabalhador. E, cara, ele pegou aquilo e fez admissão de vida dele, e ele estudou cópia que nem um desgraçado. Ele estudou cópia que nem um desgraçado. E ele ficou muito bom em cópia. E o que acontecia? A gente chegava no Tabula, a gente chegava nas redes nativas, cara, a galera era mais ou menos para ruim em cópia. Porque naquela época, o que aconteceu? Os únicos caras que eu considerava bons em Native Ads eram a Doutora Naturi, né? E a Neolife. Então, naquela época, se eu não me engano, a Neolife tinha migrado para um outro sistema. É isso, eles tinham migrado, na verdade, para uma outra paradinha lá que eles estavam fazendo. Isso. E a Doutora Naturi não rodava emagrecimento. Então, cara, ficou toda aquela rede monstruosa para mim. Ficou uma cópia extremamente forte. Depois vieram outros players, mas, cara, a gente regaçou aquele mercado de emagrecimento que nem tive antes. Era bizonho. E aí, a gente estourou, né? A gente estourou ali no meio de agosto, setembro. Foi agosto, setembro. Só que nem tivesse que ser um problema, cara. A quantidade de impressões que a parada gera era igual ao Google Ads. Entendeu? Então, assim, quando você está escalado, cara, o teu anúncio ali, ele morre, se o teu anúncio não for forte, muito forte, ele morre relativamente rápido. Então, a gente descobriu isso na marra, cara. Que, pô, em uma semana, meu CPA, tipo, passou de uma beleza para algo, cara, não dá para pagar isso aqui, senão a gente vai estar tomando prejuízo, sabe? Em uma semana. E aí eu voltei, deu aquele pico de novo, e eu voltei para a estaca, meio ali, uma estaca mediana agora, sabe? A gente passou, deu um bump muito forte de faturamento e voltou a faturar uns 400 a 500 mil, 600 mil por mês, né? Justamente porque vocês falaram muito, imprimiram bastante, e aquele funil ficou estressante para o usuário daquela fonte, não é isso? E vocês não sabiam ainda que tem que fazer o que vocês fazem agora. Isso. Acho que o que mudou muito para a gente, o que a gente fazia? Quando a gente insertava um funil, a gente ficava tentando melhorar ele, sabe? E, cara, aquilo lá era... Puta, hoje a gente viu que aquilo não era certo. Então, a gente começou a mudar o procedimento que a gente fazia, né? A gente pegava um funil, a gente insertava um funil e, nossa, o que a gente tinha que fazer era achar outro funil para recompor ele, para a gente parar de subir e descer, né? Entendi. E começar a subir constantemente. Entendi. só uma dúvida. Então, enquanto você já tinha uma oferta lá que, beleza, acertamos aqui, começamos a vender, né? A curva logarítmica vem e começa a cair e você já estava preparando a outra que vai vir para substituir ela. Legal, legal, é um processo bom. E, cara, a gente era muito assim, a gente entendia um pouquinho de empresa, a gente tinha poucas pessoas ali na superação e ela funcionava assim, um copy. Você era focado na copy, escrevendo e eu fazendo um full traffic, basicamente, né? com algumas pessoas me ajudando. E aí, entrou um cara muito foda, cara, que eu tenho uma puta admiração, é um puta mentor para mim, que foi o Gabriel Breyer, da Gold Log, lá do Gold, e da empresa independente. Porque ele estava lançando umas mentorias ali sobre, basicamente, como você escala uma empresa, como você cria processo em uma empresa definida, né? E o pitch de venda deles era muito bom, porque era exatamente o que a gente passava, né? Sair dessa inconstância do mercado. Porque o nosso mercado, se você não saber jogar, o nosso mercado é muito inconstante. Muito, extremamente, cara. Um dia, literalmente, estou rico, estou pobre, sabe? A gente vê, tem vários players das antigas até, a galera teve seu auge, só que a galera nunca mais conseguiu voltar a rodar. Exato, só que existe um antídoto para isso. Na época, a gente não sabia, mas existe um antídoto para isso. faturar muito alto e ser constante, né? Então, veio o Breyer, Hotseat, mentoria, a gente entrou, a gente entrou na mentoria ali. E, cara, foi uma puta mudança de vida para a gente. Porque, até aquele ponto, a gente era só uns marqueteiros, cara. A gente só criava oferta, a gente estava procurando o próximo baú de ouro, sabe? Para a gente poder escalar. E aí, chega um cara e fala, mano, trata isso aqui como uma empresa. começa a criar processo, começa a trazer gente boa, começa a ter tanta gente criando oferta para vocês, que, cara, é impossível não ter outra recompondo, sabe? O teu faturamento. E a gente resolveu seguir isso que ele falou, cara. Meio, assim, tipo, meio desacreditado para falar a verdade. Mas a gente sabia que ele era um cara muito foda, que tinha muito resultado no mercado, e a gente resolveu dar uma chance. Então, a gente começou a contratar a gente, a gente começou a trazer a gente para a nossa equipe, e eu acho que aí foi uma virada de chave quando a gente, foi a parada que para a nossa empresa foi muito virada de chave, quando a gente passou de marqueteiros, de criadores de oferta para uma empresa mesmo. Então, pô, ter um BI, ter KPI, sabe, estabelecido, ter gente boa com a gente, foi o que mudou. E nisso, a gente começou, trazer copywriters, contratar copywriters, contratar bons gestores de tráfego, treinar os caras lá do zero, começar a ter, criar processos, enfim, ter coisa para rodar. Isso ali, a gente foi estendendo até dezembro. Nosso faturamento aí, nesse processo, começou a aumentar, de novo, a gente começou a ir bem, só que a gente ainda não tinha achado nenhuma outra oferta muito, sabe aquela oferta, velho, que bate, que estoura tudo? A gente não tinha achado uma outra oferta igual a essa. Foi aí que chega novembro, se eu não me engano, final de novembro, a gente lança um produto totalmente diferente de novo. Bom, nessa época, eu tinha escalado um produto de gotas, um regressor de gotas no Niche Viedes, e agora a gente, sabendo de copy, foi meu sócio que criou, e resolveu mudar a sofificação do mercado. Então, a galera estava, pegou a hypezinho ali, que entrou de gotas, e cápsula já era muito batida, e a gente resolveu lançar um produto de emagrecedor em pó. E, cara, foi de novo outro estouro, sabe? Foi muito forte também o baque que a gente teve. Só que nisso, a gente entrou no processo, de pegar a estruturação de empresa. E a gente acertou essa oferta de emagrecimento, a gente estourou nosso faturamento, só que aí ele não caiu mais. Aí a gente foi escadinha ali, a gente se firmou ali basicamente no 1,5 a 2 milhões com essa oferta, ela deu esse bump, só que a gente começou a estudar tão bem nossa equipe de copy, tão bem nosso processo, tão bem nossa equipe de tráfego, que a gente sempre tinha coisas novas para rodar. E aquelas ofertas lá atrás, por exemplo, essa oferta de adulto, o emagrecedor em gotas, agora a gente tinha time, a gente conseguiu voltar eles para o mercado, sabe? E voltar eles de muito forte. Nessa época, você estava com quantos no time? Nesse momento aí? Cara, a gente estava ali, acho que umas 12, 13 pessoas, né? Ainda bem enxuto, né, cara? Sim, bem enxuto. É que o que acontece, era só meu sócio criando as ofertas. Então, cara, ele tem 24 horas por dia, entendeu? Ele não tinha como entregar mais, realmente não tinha. A gente estava, literalmente, cara... Eu não diria que ele era o gargalo, mas, tipo assim, a falta de pessoas era o gargalo, entendeu? Sim, não. Ele era o gargalo porque não tinha outras pessoas. Isso, exato, exato. Estava no limite dele, cara, não tinha como fazer mais, sabe? E com essa mentoria, a gente conseguiu mudar muito isso, cara. Então, a gente conseguiu pegar bons copywriters, formar bons copywriters. Esses caras começaram a escrever coisas para esses funis. E, cara, em 2022, a gente entrou rebocando tudo. que aí foi... A gente teve essa mudança de chave, né? Então, a gente saiu desse faturamento e aí a gente começou a parar de ser altos e baixos e começar a crescer constantemente. Então, cara, mês após mês, subindo nosso faturamento. E nisso, aconteceu outro problema. Porque, apesar de a gente estar faturando muito alto, a gente teve um problema que é o quê? a inconstância das redes, que acontece muito, e a inconstância do ROAS, né? Porque, cara, às vezes entra um competidor no mercado, o cara é tão bom quanto você, ou até melhor que você, o cara te ferra, sabe? Foi aí que... Fui conversando com algumas pessoas, e eu fui tentar entender o que dava para ser feito em relação a isso. Foi aí que a gente teve uma segunda virada de chave, que foi a parada de entender o que é back-end. foi a gente parar com essa visão de, cara, a gente precisa fechar 2.5, 2.4 de ROAS, senão a gente se fode, senão a gente vai ter prejuízo, ou senão a gente vai ter lucro baixo. E aprender a jogar o jogo com 1.6, 1.7 de ROAS. Matheus, explica para a galera o que é o back-end do que você está falando em relação a sua operação. Cara, back-end basicamente vai ser tudo ali que envolve é um universo gigante, mas vou citar alguns exemplos. Um call center muito bom é saber trabalhar a sua lista, saber, enfim, fazer esse cliente comprar mais vezes. Porque a partir do momento que você paga o cliente, você tem ele adquirido. Então, você pode muito bem vender outras coisas para ele. E a gente era extremamente ruim nisso. A gente sabia flipar a oferta, a gente sabia criar a parada para o próximo mês, sabe? Só que às vezes as coisas, enfim, flutuavam, as coisas não iam tão bem quando a gente esperava. E a gente achou esse antídoto, que é basicamente ser muito bom em back-end. Porque independente de quão bom, passou a ser assim. Nosso resultado, entre aspas, ruim, ainda dava uma lucratividade boa. Então, quando as épocas boas vinham, cara, era um torão de dinheiro entrando, sabe? Então, foi um boost muito forte para a gente. A gente aprendeu a jogar um jogo extremamente restrito para ruas que nenhum competidor fazia. E aí, você pega umas mídias que são, digamos assim, são um CPA mais alto. Por exemplo, a gente especializou muito. A galera entra lá e, cara, não consegue competir. Eles não conseguem bater de frente. Por quê? Porque, cara, às vezes o teu funil pode ser até melhor que o nosso. Mas, você não consegue aguentar o ruas que a gente puxa, sabe? Para ele vai ser prejuízo. Para a gente, vai ser nosso lucro mínimo que a gente precisa para fechar a operação. Você conseguia pagar mais na entrada, pegando esses clientes, esses leads, porque você conseguia ter um back-end muito eficiente. E aí, ninguém conseguia... Exato. A gente conseguia pagar um CPA extremamente alto e o cara ali, ele tinha que, cara, trabalhar muito. Ter uma cópia muito forte para tirar a gente no mercado. E, cara, dificilmente, ninguém até hoje conseguiu, sobrepor, sabe? Porque a gente conseguia segurar o ruas, cara. A gente conseguia, tipo, pagar a CPA de 250 e falar, velho, a conta fecha no final, sabe? E isso foi muito virado de chave para a gente entender isso, entender que, na verdade, ser bom nisso é melhor do que ser bom de front-end, porque esse back-end, cara, significa muita segurança para a gente, significa previsibilidade. Coisa que o mercado, ele não tem. É muito difícil tu pegar um cara que ele tem constância no mercado. Tanto é que o cara que põe, tipo, ah, sei lá, faço X valor, sei lá, faço X valor, valor todo mês. Cara, duvida que esse cara, perdão, faturei X no mês, sabe? Na build do Instagram dele. duvida que esse cara faça isso todo mês. Eu duvido. A galera não consegue ter consistência. Exato. É um desafio. Alguns conseguem, muito poucos. Exato. É porque é muita variável, é muita coisa acontecendo no mesmo tempo. É o CFM do Facebook ficando caro. Exato. Os presidentes da República comprando milhões de reais de tráfego por dia. YouTube, o CFM explodindo. Cara, é um engenheiro que faz alguma merda lá, que fode o pico. É um estagiário que passa pela, pelo fio errado. Errado. Desliga a tomada errada. Exato. Cara, a gente viu que é o, é uma parada muito estoica, sabe? É isso. O jogo é esse. E faz parte do game. Exato. Era aquilo. A gente só tinha que aceitar e saber o que a gente podia fazer. São variáveis que vocês não controlam. Exato. Então a gente começou a ficar, começou a olhar para esse lado, sabe? A gente entrou num processo de falar, velho, como que a gente pega esse cliente e vende mais coisa para ele, sabe? Como que eu trago ele para um ecossistema nosso? Sim. E hoje em dia você consegue já entender, por exemplo, tipo, esse cara aqui, beleza, eu pago isso aqui para ele, você pede 250 e você já sabe, baseado na quantidade, quanto ele vai te dar no final, né? Exato. 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 Então a gente teve essa mudança, né? A gente teve até que adaptar, basicamente, nossas ofertas front-end, por exemplo. A gente passou a, saiu de uma parada meio de ofertas, digamos assim, agressivas, sabe? Para ofertas mais, mais tranquilas. Porque a gente começou, entre aspas, começar a focar em criar marca com direct response, sabe? E não fazer direct response para farmar dinheiro. Foi tipo uma mudança que a gente teve de mentalidade. Então o cliente que ele entra, muitas vezes, até com CPA mais alto, cara, é um cliente que, ele, ele entra, mas tipo assim, que tem potencial de ter mais recompra, sabe? Do que se tivesse uma oferta às vezes extremamente agressiva. E foi nisso que a gente basicamente fez em 2022 e a gente está fazendo constantemente, né? Esse é o nosso foco hoje e para o futuro, que é essa parada do back-end, de saber trabalhar com CPA mais alto. Cara, a gente teve que mudar muita coisa, né? Então, a gente teve que ter um call center muito forte e até o call center da page que a gente roda, a gente teve que trazer uma equipe de e-mail marketing, a gente teve que trazer uma equipe de, basicamente, conversor rate para saber o que está acontecendo, a gente teve que trazer BI, a gente teve que trazer muita coisa para entender quem que é esse, que esse carinha que a gente pagava 250 reais CPA, cara, ele fecha a conta no final, sabe? Pode não fechar nesse mês, pode não fechar no próximo, mas daqui a três meses ele fecha. Então, a gente começou a jogar esse jogo e foi aí que a gente saiu basicamente de, ali, esse faturamento de 1 a 2 milhões, para ser constante no faturamento, basicamente, ali, de 4 milhões para mais. Ser constante nisso, que é algo muito desafiador no mercado. E, acho que foi basicamente isso, nossa jornada. eu acho que deu um ponto de vista mais técnico, eu não entrei muito. Sim, sim, sim. Eu acho interessante essa visão que você foi chegando, não é, Matheus? Tipo, quando a gente olha um pouco até para o mercado lá fora ou até o mercado, não estou falando nem tão similar, gente, mercado lá fora ou até um mercado diferente do nosso, você vai ver que os caras chegaram exatamente a essa conclusão que você. eu lembro uma vez de uma viagem que eu fiz, eu encontrei um cara que, na época, estão falando de vários anos atrás que eu estava como afiliado e tal, você sabe quem é, o cara era de Hong Kong, ele vendia, gastava 800 mil dólares para esperar, para pegar no back-end, depois 3 milhões de dólares. Cara, isso, pô, inconcebível para mim, inconcebível, surreal. Então, tipo, e nada como você entrar no jogo, você estruturando, deixando a coisa mais séria para você realmente perceber isso. O que eu percebo também, né, Thales, aqui do, ele falou um ponto muito importante de trazer uma estrutura séria de empresa, essa complementação que você teve com o Cícero. Eu também, até na nossa jornada minha e do Thales, a gente chega nesse mesmo ponto. E esse valor, cara, de você conseguir encontrar alguém e às vezes não se ligar para o nível racional. Hoje em dia, você ainda leva ele com você? Como é que você aplica ele hoje em dia? Esse ponto. Cara, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É basicamente a questão do... Isso, esse, cara, você, assim, eu vejo você uma coisa que eu tenho, eu executo também, eu olho sempre para um lado muito racional. Então, por exemplo, eu uso o Thales com o meu instinto, muitas vezes. é esse... Ah, entendi, entendi. Cara, a gente leva totalmente, a gente leva totalmente. Tanto é que, cara, meu sócio tem habilidades que são totalmente diferentes da minha, sabe? Eu tenho uma parada, de... Cara, eu consigo pegar um... Vamos falar dessa parada de back-end, sabe? Ele teve muita parte na estruturação dos processos, por exemplo, de copy. Mas, cara, essa parada de achar gente, sabe? De estruturar a parada, de dar aquele pontapé inicial para o negócio funcionar, a gente é muito complementar nessa pegada, por exemplo. Então, eu sou um cara que tem muita energia, como eu falei, para fazer o avião decolar. E nem sempre o avião é uma empresa, pode ser um projeto novo, um setor novo. Então, cara, a gente olhava essa parada de back-end que a gente falava, cara, vamos comprar uma mentoria, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E as coisas aconteceram muito rápido. Então, eu colocava muita energia nesse projeto novo. Enquanto o Cícero, ele basicamente controlava os riscos, ele olhava e falava, peraí, Matheus, cara, se tu fazer isso, pode gerar isso aqui, isso aqui, isso aqui, coisa que eu não conseguia ver. E ele era muito bom, basicamente, na parada de processualizar, na questão de olhar os processos e melhorar eles, Então, tipo, de fazer aquilo lá. Cara, ele tem uma habilidade fodida de entrar na mente do cara, assim, e olhar do lado colaborador, sabe? Porque, às vezes, a gente está aqui do lado de, pô, estou ali na empresa, como rede da empresa, às vezes, e a gente não consegue entender que, cara, a gente está fazendo um monte de merda, que está fazendo a galera que está ajudando a gente a construir isso aqui, sabe? Ele tem esse super poder, tipo, de entrar nessa função, assim, e ver esses gargalos. Enquanto, por exemplo, eu não tenho isso. Dificilmente eu consigo olhar, entender um gargalo do, digamos assim, do negócio, não do negócio, da pessoa ali, um gargalo interno, sabe? E eu acho que isso foi umas paradas muito game change para a gente, muito fundamental. Essa complementariedade, sabe? Porque se tu, imagina se tu pegasse dois caras muito bons de tráfego, o que ia acontecer? Quem que ia fazer a cópia? Quem que ia segurar a bronca, sabe? Ou se tu pegasse dois copywriters ferrados? Quem que ia entregar a mensagem de vendas do outro? Exatamente. Ia ter cópias maravilhosas, mas a mensagem não seria entregue. Exato. Então, cara, é isso. Tem que ser complementar, né? E eu vejo hoje as grandes empresas de marketing direto, né? Sempre tem um sócio voltado para a parte de cópia e um sócio voltado para a parte de tráfego. São complementares. Não adianta você ter a melhor cópia do mundo se você não ter um bom tráfego e não adianta você ter o melhor tráfego do mundo se você tem uma cópia ruim. Então, os dois têm que andar juntos, porque senão não dá ROE. Então, cara, vocês complementam bastante, né? E é muito importante frisar a importância e a mudança no negócio de vocês quando vocês deixaram de ser apenas marqueteiros e vocês começaram a se tornar empresários. Isso foi o que mudou o game de vocês, né? E está mudando cada vez mais, né? Hoje, como a gente anunciou aqui, né? O Matheus hoje fatura em torno de 150 mil reais, às vezes mais, às vezes menos, mas é em torno de 150 mil reais por dia. E, cara, para fazer isso com constância, eu conto nos dedos aqui no Brasil quem faz isso, tá? E isso é graças a uma excelente gestão, tá? É... Ninguém consegue fazer isso com constância, sem gestão e sem, principalmente, uma excelente equipe que, como vocês bem, você bem enfatizou, cara, eu acredito que você é um cara muito bom em caça-talentos. Você é bom nisso. Você é muito bom nisso. Cara, eu acho que foi uma das mais... uma das skills que eu desenvolvi bastante, sabe? É... Pô, tu conhece minha equipe, conhece a galera que está comigo a dedo e, de verdade, eu nem sei como eu atraio esses caras, sabe? Porque os caras são muito melhores na área que eles atuam, muito melhores. Você sabe vender o sonho? Você sabe fazer um bom pitch? É isso. Cara, eu acho que eu sei ser justo. Porque o que a galera não percebe é que empresa tu não faz sozinho a parada, sabe? E que, às vezes, tu pagar um cara muito bem, pagar ele tão bem a ponto de ele conseguir realizar os sonhos dele, não é ruim para você. Não. O cara está te dando liberdade. Porque a galera, ela entra no digital para fazer dinheiro. Porque o dinheiro traz liberdade. Só que em determinado momento, ele tem uma empresa que se ele sair uma semana, o negócio para de funcionar. Então, olha só, agora você tem dinheiro, mas você não tem liberdade. Como que tu pega a liberdade? Cara, tu tem que aprender o negócio, fazer o negócio tirar sem estar com você lá. E como que tu faz isso? Pelo boas pessoas, tem processos definidos. Exatamente. É uma boa gestão. Exato. E como é? Só para deixar aqui, ontem, a gente estava tudo na mansão que o Matheus alugou aqui em Florianópolis. Já faz sete dias que os principais colaboradores da equipe do Matheus estão aqui. A gente está aqui fazendo a apresentação da equipe dele, traçando metas para os próximos meses, próximo ano. E a galera está tudo aqui, curtindo, dando de carta, indo para o tiro, para a balada. e aí eu olhei o faturamento da empresa de vocês e antes de começar, o cara está estável. É bizarro. A última vez que eu vi o dashboard faz uns 15 dias. Nem sei quanto que a gente me deu até agora. Genial, genial. Eu já não acompanho mais as vendas, porque eu sei que vai vender. Eu conheço muita gente que, como você bem falou, o cara sai dois dias da empresa, parece que, tipo, não tem empresa. Para tudo, o faturamento cai 90%. É o eu presa, né? Eu presa. Os colaboradores não têm autonomia para tomar decisão, né? Então, cara, você quer alcançar sete dígitos, múltipla sete dígitos, cara, equipe. Equipe. Acabou. É isso. Você tem que saber contratar, primeiro ponto. Também não adianta contratar qualquer um. Você tem que saber formar, você tem que liderar e você tem que ajudar a sua equipe a se aperfeiçoar, ficar melhor, instruir eles, dar o caminho para eles irem. E, cara, você não consegue fazer isso, assim como o Matheus falou, né? Que o Cícero é muito bom. Ele tem uma palavra para isso, que você se põe no lugar do outro, né? Tem uma palavrinha. Empatia. Empatia. Tem empatia. Tem essa empatia. Você consegue se colocar do outro lado, né? Isso, do outro lado. Cara, o modelo que vocês fazem, é um desafio. É bizarro. Seus colaboradores estão espalhados pelo Brasil todo. Tem gente em São Paulo, tem gente em Campo Urano, tem gente em Maceió, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente em Goiás. E vocês conseguem ter essa gestão, cara, é bizarro. Isso é uma skill muito valiosa que poucos players do nosso mercado têm. E é por isso que vocês têm esse resultado foda, entendeu? Cara, eu creio muito nisso, mas eu acho que mais foda do que o resultado que a gente tem é a questão da liberdade, hoje se eu quiser tirar um mês de férias eu consigo tranquilo, cara. Eu sei que se eu sair hoje e voltar daqui a um mês, eu tenho certeza que o resultado vai ser parecido. Na verdade vai ser melhor porque a gente está sempre crescendo do que o mês passado, sabe? E, cara, isso se deve a essa parada, tipo, eu peguei isso muito cedo, sabe? Que uma das skills mais importantes é tu saber contratar a gente. O saber quem que você quer vai estar ali com você. porque, cara, eu vejo assim, o cenário, o cenário do digital, a galera, basicamente, eles pegam muito o negócio para você, sabe? Então, o cara não consegue delegar tráfego porque não acredita que não existe ninguém melhor que ele em tráfego e, cara, é uma mentira. Mentira. Principalmente tráfego. Exato. Hoje, o cara que cuida de native ads lá da nossa operação é muito melhor do que eu. O cara que faz o nosso YouTube é muito melhor que eu. entendeu? O cara que faz o Facebook é muito melhor que eu. Você vai se identificar pessoas para entender que você precisa trazer pessoas melhores que você. Exato, exato, exato. E meu papel, cara, é muitas vezes tentar entender o que esse cara quer da vida, sabe? Porque, vou pegar até meu gestor de native ads, o cara é um puta nome digital aí. Eles conhecem. É esse. É um puta nome digital que fica por aí viajando, sabe? E é o que ele gosta. E ele ganha muito bem para isso, muito bem mesmo. ele entrega o resultado. Exato. Exato. Não importa o que ele faça a verdade dele. Exato. Cara, ele entrega muito mais, ele ganha muito, ganha muito mais do que muito cara aí que roda PLR e produtor, sabe? E que tem sua própria operação. E ele ganha muito e com certeza sua empresa ganha muito mais. Exato. E todo mundo ganha. E uma parada que eu vi também no mercado, que a galera, principalmente digital, eu acho que vem muito desse negócio do coach, sabe? Que a galera, por exemplo, tem uma aversão a trabalhar para os outros. Cara, eu realmente entendo esse problema, mas o maior problema não é trabalhar para os outros, é trabalhar para uma empresa ruim. Exatamente. Aí tu está realmente ferrado. Quando tu está trabalhando em uma empresa que não valoriza a meritocracia, que não importa o resultado que tu gere, existe um teto de comissão, realmente, tu não evolui ali. Agora, se tu pega, por exemplo, o nosso modelo, que cara, tu faz o teu, não existe limite, quanto mais tu fazer, melhor para você, melhor para mim. Entendeu? Ganha, ganha, ganha. Exato. Assim, se tu for botar na conta do lápis, esses caras são meus sócios. Exatamente. Esses caras são meus sócios, eu trato eles como sócios, sabe? Então, eu tenho essa visão, que o cara não está lá, ele não está lá só exercendo o papel dele, e fecha o notebook e vai embora. O cara vai para a guerra comigo, sabe? O cara, por exemplo, se, cara, meu Google não estava, a gente não estava rodando bem, não estava funcionando, cara, eu sei que meu gestor, ele não vai dormir enquanto a parada não estiver rodando, sabe? E a gente não vai parar de, por exemplo, gerar copy até que esse negócio acerte. Sim. E eu coloco muito isso na cabeça deles, que a gente está muito interligado. Por exemplo, se o Cícero, não sei, vamos dizer que, sei lá, o Cícero, a galera de copy, o nosso setor de copy, eles começam a vacilar nos criativos, começam a vacilar nas VSLs. Cara, o nosso time de tráfego sente, entendeu? Direto. Então, tipo assim, o negócio muito foda que a gente conseguiu criar é essa mentalidade na galera, sabe? Cara, tu tem que dar 5%, porque teu amiguinho ali do lado está na guerra com você. Tipo assim, a gente está todo mundo junto nesse barco, sabe? E se tu não fazer o teu papel direito, se tu não tirar o barco, a água do fundo do barco, a gente vai afundar todo mundo junto. Exatamente. E os caras começam a abraçar isso, os caras começam a entender isso. E... Cara, os caras são bem pagos para isso, sabe? Aí o cara, ele para de ter uma visão assim, de pô, eu só estou aqui para enriquecer o cara. Cara, a gente está indo junto, a gente está enriquecendo junto, a gente está conquistando liberdade junto, e a gente vai avançar mais junto. E o principal, Matheus, que eu vejo hoje, na apresentação da sua empresa, que, cara, até me errou aqui, cara, vocês estão juntos construindo uma parada foda. Tá ligado? Que é o que a sua empresa está fazendo. Sim. Eu dou um ano para vocês, hoje vocês já são referência ao que vocês fazem, né? Vocês são os maiores, vocês estão ali na Berlinda para ser o maior, em questão de faturamento. Tem outras coisas que vocês precisam evoluir, mas é só questão de tempo. Eu dou um ano para vocês serem os maiores no mercado. Então, o que é para um cara, um colaborador que recebe performance, o currículo, a experiência dele ver a maior empresa de marketing direto de saúde acontecendo, ajudando no ano? Isso não tem preço, não tem dinheiro monetário que pague isso. Tá ligado? Igual você, quando você trabalhar na empresa de cripto. a experiência que você ganhou lá, o know-how, você viu para o resto da sua vida toda. Entendeu? Então, não é só grana, eles estão vendo que vocês estão construindo uma parada foda. Entendeu? Então, eu acredito que isso, mas, não vou dizer mais que o dinheiro, mas isso é um dos fatores predominantes para os caras quererem estar com você. Sim. Entendeu? Sim. Cara, e eu vindo para cá, eu vim de São Paulo, né? Agora, você sabe que eu fiz esse bate-volta louco agora, de novo, vou fazer semana que vem novamente. cara, eu tive a oportunidade de ir trocando uma ideia com o Caio, né? A gente já tinha falado um pouco lá, mas ajuda, acho que ele precisou. Cara, e trocando a ideia com o Caio, e agora, tendo até uma noção na sua história da parte de cripto, velho, o mais foda é que, a gente ficou num engarrafamento, cara, sei lá, levamos quase duas horas para chegar aqui, foi doideiro, quase falei, meu, vai lá me buscar em São Paulo. Cara, ele tem esse mesmo valor, tá ligado? Então, é tipo, eu gosto de falar até, a gente fala isso com o nosso time interno, é tipo, isso aqui é esparta mesmo, tá ligado? A gente erra equipe e acerta em equipe. Então, tipo, esse valor de entender o papel de cada um e levar isso para o cara, é igual você falou, os caras são como se fossem meus sócios, e cara, de fato, se eu conversar com o Caio, é isso que ele remete, ele tem a mentalidade de dono. Então, você conseguiu levar esse mesmo viés da cripto, na época da cripto que você estava executando, para a galera que está contigo, cara. E essa é uma habilidade, essa é uma skill muito importante para a galera que quer estar no nosso mercado, quer levar a sério, tratar como empresa e ser empresário. Construir coisas grandes. Cara, isso é muito impressionante. Isso é difícil, cara, se o cara não dá as caras. Cara, eu acho que isso é fundamental, né? É que eu realmente não sei o que, é porque é tão lindo para cá, é tão lindo o lado de cá, sabe? Você ter essa constância, ter a galera evoluindo, ter a galera ganhando bem e mesmo assim tem uma lucratividade extremamente alta. Então, a galera, eles realmente ficam nesse sobe e desce, nessa frenese de maluquice, sabe? Que é o mercado digital, de flipar a oferta, de, cara, achar o próximo PLR, achar a próxima VSL Convert. Eles se esquecem que existe outro universo, sabe? E é fácil fazer, é relativamente fácil fazer. Mas, assim, ô Matheus, aí, o que acontece? Você já passou por esse lado? Já. Entendeu? Só que você não tinha o conhecimento que existia um mundo além dessa inconstância, da próxima mina de ouro, você não conhecia o mundo do back-end, da constância, de montar uma equipe, você não sabia disso. Então, às vezes, não é porque a pessoa quer, às vezes, é falta de conhecimento mesmo. Sim. E aí, vem a importância do network, né? E a gente sempre frisa, é uma coisa que a gente, a gente aqui do lado do peito, a gente está fazendo com os nossos top produtores, a gente fez isso ontem, né? A gente colocou os maiores players de marketing direto do Brasil, juntos, na mansão que se alugou, né? E vamos estar hoje, já já, a gente vai fazer o jantar, com os maiores players novamente, todo mundo junto, trocando ideia, crescendo junto, falando a dor. E, cara, o que eu acho mais bizarro em tudo isso, é que, entre aspas, tá? Bem entre aspas, vocês são concorrentes, né? Vocês estão no mesmo, disputando o mesmo CPM nas redes, mas todo mundo com ética, ninguém copiando ninguém, todo mundo com sua copy, todo mundo com seu modelo de negócio, e todo mundo ganha grana. E se ajudando, cara. Isso é bizarro. Se ajudando, se ajudando. E é o que eu sempre falo, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Claro. Cara, eu acho que um dos pontos mais importantes dessa minha trajetória sempre foi muito o network, sabe? Cara, eu só estou aqui porque eu ficava me mandando mensagem no direct do Thales, falando, ô, o que que tu está fazendo, velho? Cara, eu forcei o Thales a falar comigo, basicamente, sabe? Tá, mas parece ruim, mas olha onde que a gente está agora, Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, tu não sabe como a conta vai fechar, mas a conta fecha no final. Com certeza. E, basicamente, cara, network foi uma palavra, assim, extremamente importante, extremamente importante, porque, como eu disse, o universo do digital é um universo de variáveis muito louca, sabe? Tem muita coisa acontecendo quando a gente está aqui. Cara, tem um engenheiro do Facebook chutando o cabo, tem um concorrente muito forte entrando agora, entendeu? Tem alguém roubando minha oferta, tem muita coisa acontecendo. e eu não sei por que amanhã meu CPA vai subir, mas talvez alguém esteja passando por isso e alguém saiba. Cara, é importante porque tempo é, realmente, tempo é dinheiro. E, às vezes, o cara, é, eu vejo que funciona muito assim, às vezes o cara testa uma coisa, meio que na cagada, e funciona, sabe? E aí, o processo que tu demoraria, sei lá, um mês para descobrir, o cara descobriu em 30 minutos. E aí, cara, tu vai lá, troca uma ideia com o cara, e o cara, óbvio que tu não faz isso para sugar, sabe? Você já deu antes para ele alguma informação? Você já compartilhou uma informação com ele anteriormente? Sim, claro. E aí ele sente gratidão, e agora, cara, o Matheus já me ajudou, vou ajudar ele, que ele está se ferrando agora. E eu acho que não é nenhuma troca também de informação, sabe? Cara, é uma parada genuína. Genuína, exatamente. É uma parada que, às vezes, a gente nem percebe, mas, pô, a gente às vezes senta e nem fala, cara, de trabalho, a gente está ali só de boa, trocando ideia, falando sobre a vida, sabe? Então é uma concessão de amizade. Sim, network é relacionamento. Exato, exato, e é uma concessão disso. E isso foi muito importante, sabe? E eu acho que a parada também é ser intencional disso, sabe? Realmente falar, cara, sei lá, não é falar, tipo, ah, eu quero me conectar a você, mas, cara, falar para o cara ali, ô, tu está precisando de alguma coisa? E gerar isso, mas não com a intenção de sugar, cara, de estar ali no cara, de estar perto do cara, sabe? Sim, exatamente. Então teve muito player que realmente, cara, cresceu com a gente, que a gente troca ideia hoje, sabe? E que vai crescer e está no nosso networking. Exatamente. E, enfim, muito do nosso resultado veio disso. Eu acho que é uma parada também que a galera, isso vai muito, acho que também entra a importância da complementaridade, por exemplo, meu sócio é muito da caverninha dele, cara, de ficar lá na caverna, quietinho, trabalhando, fazendo dele. E eu sou muito de conversar com as pessoas, saber o que está acontecendo no mercado, saber que ir em eventos, sabe? É importante ter alguém ali, tu não pode ficar se isolando, cara. O nosso negócio, cara, é de suma importância ter alguém, seja sócio, seja colaborador, no meio de tudo o que está acontecendo. É muito importante, é muito importante. sem isso, cara, do nada, seu CPM do YouTube, seu CPM subiu, e você acha que é você que está fazendo merda, sua oferta morreu, mas não, está todo mundo se ferrando. Exato. Porque entrou um anciante brabo e subiu o CPM de todo mundo. Então, cara, network é primordial. Cara, é isso, é isso. E quando tu cria esses pontos, esses pilares, de ter um back-end forte, ter um network legal, sabe? Eu vejo que tu criou uma constância no mercado. Cara, estou com uma tosse agora. Por quê? Vou dar uma água aqui. Porque, assim, o que é constância? É estar sempre resolvendo algum problema, você entende? É sempre conseguir resolver problemas muito rápido. Muito rápido. E nessa pegada da constância, você tem a parte dos juros. Você vai lá, você vai manter, você não vai ver o resultado de cara, igual você passou, e logo em seguida, quando você menos espera, isso começa. Exato. E a constância, por exemplo, os problemas existem de duas maneiras. Ou tu lido com o problema, ou às vezes tu pode contingenciar esse problema, pode antecipar ele. E também tu pode, nessa de antecipar, tentar reduzir, a gente quer no final reduzir os riscos dos problemas. Então, aí que entra esses pilares. Pô, tu tem um network bom para resolver, tentar resolver esse problema rápido, e ter esses pilares de back-end, de ter, para se acontecer e tu não conseguir resolver, beleza, meu CPA pode estourar. O meu está garantido. Tem uma galera que, eu queria que você falasse um pouco disso, tem uma galera que entra em uma paralisia analítica, porque, embora você, depois de um tempo você começa a ter um network que tem muita informação, antes de você chegar até a necessidade do network, você precisa ir para um ponto mais de execução. Então, tipo, eu percebo na sua trajetória que você era um cara que analisava pontos importantes, que teve um objetivo, e não ficava travado em uma paralisia analítica. Cara, total, total. Eu acho que essa parada, tipo, de cuidar muito com essa questão de overdose de informação, e saber qual que é o próximo passo sempre. Então, assim, eu tenho que estar executando uma parada hoje, mas sabendo qual que é o próximo passo, sabe? Porque, no final, é como se fosse um joguinho de xadrez. A peça que eu movo hoje, ela vai alterar o jogo futuro. Entendeu? Então, onde eu foco minha energia, por exemplo, cara, não sei, vamos dizer que eu paro toda minha empresa e falo, cara, a partir de agora a gente vai focar em criar oferta em linha retardada, começar a subir tudo e vamos ver o que vai acontecer. Isso vai alterar tudo, todo o nosso jogo futuro, sabe? Porque, olha só, eu coloquei toda a minha equipe em um foco. Eu vou começar a colocar metas para os caras, determinadas metas focadas para atingir isso, sabe? E beleza, vamos dizer que isso dá errado e eu quero voltar atrás. Cara, voltar atrás vai ser complicado, vai ser danoso, mudar a direção é danoso, sabe? Então, assim, você saber o que está fazendo hoje e como isso vai afetar no futuro torna muito fácil o seu direcionamento, sabe? E você queima essa paralisia, você mina isso. É só uma parada também muito foda, cara, é importante você ter sempre alguém olhando assim de cima, sabe? O que está acontecendo aqui, cara? Por que a gente não está faturando, sabe? Qual que é o nosso gargalo? Por que talvez a gente é melhor em tal rede do que outra? Entendeu? Legal, legal. Matheus, o que você dá de dica? Dica não, cara, o que você dá de ponto mais importante, né? A gente falou de muitas coisas aqui que você passou, tal, para a galera que está nisso, está nessa curva logaritima, sobe, desce, para ele prestar atenção agora de todos esses. Qual seria o mais importante? Tá. Olha só, cara, flutuações acontecem, tá? O digital é um amontoado de variável e tu tem controle sobre poucas variáveis. Então, assim, se tu for, se acontecer uma, por exemplo, sei lá, tua operação é alta e baixa, ela fica subindo e descendo, parece um cardiograma, sabe? Tu está no meio do furacão, até a gente tentar entender o que está acontecendo, cara, vai muito tempo ali, sabe? Então, eu acho que o jogo é esse que a gente joga, eu acho que é o caminho que tem que ser seguido, sabe? Realmente, eu acredito muito nisso, cara, de tu, não ser só bom em copy. Cara, é bizarro isso, porque eu tenho amigos que eles são tão bons empresários, mas eles são bons empresários, que os caras batem em empresas, tipo, eles batem em ofertas de bons copywriters, entendeu? Porque a oferta, ela nasce, ela é testada, e ela avança para uma escala ou não, e ela morre. Só que o cara que ele é bom empresário, a oferta do cara está morta, mas o back-end está recuperando, entendeu? Então, ele não passa por esses altos e baixos. Então, cara, ser menos marqueteiro e ser mais empresário, sabe? Cara, formar um time de inside sales, tipo, de vendas internas, às vezes, não é tão complicado como tu está pensando. Tu só é meio preguiçoso, sabe? Tu só não sabe onde realmente focar. Porque, às vezes, tu parar um pouquinho ali tua operação, tirar, cara, uma semaninha de foco da copy para focar nisso, realmente, às vezes, vai abaixar teu futuramento. Mas tu não está conseguindo medir o benefício futuro. Entendeu? É o risco, não? Você vai ter que fazer. Exato. Exato. A galera é muito ruim de olhar para frente no mercado. Eu não digo só em questão de estratégia, sabe? Mas, em questão de saber o que tu precisa melhorar da tua operação para tu conseguir continuar avançando. Por exemplo, eu divido muito essa parada de faixas. eu acho que a faixa de faturamento está muito ligada ao nível do empresário. Tipo, a etapa, o tempo que o empresário está. Então, o cara que está ali entre o zero e um milhão, ele está muito ali. Um sócio fazendo a copy, outro fazendo o tráfego, sabe? Foi o que aconteceu com a gente. Cada um está ali, eles acertam uma oferta, aí tem que caçar outra, e aí, às vezes, contrata a gente, vai treinando um pouquinho de gente ali, e beleza. isso realmente vai funcionar para tu fazer de zero a um milhão. Só que, o que eu preciso para chegar no próximo nível? Como que é o jogo de um a três? Entendeu? Cara, o jogo de um a três é tu ter gente fazendo coisas que sejam tão bons quanto tu faz ou até melhor, e aumentar essa produtividade. Então, por exemplo, tu tem um sócio copywriter, tu tem um copywriter na tua equipe fazendo um advertorial por semana, agora tu tem cinco, tu está fazendo um por dia. Porque, por exemplo, o que é copy, o que faz um bom copywriter e um ruim copywriter? Não é o cara que escreve bem. Escrever bem é consequência de tu acertar mais. Um bom copywriter, a única coisa que acontece é que ele acerta mais do que os outros. Sei lá, tem dois copywriters. O mediano, ele acerta 10% das coisas que ele escreve. O bom acerta 20%, entendeu? Só que, por exemplo, vamos pegar um sócio. Cara, quanto tempo leva para o cara ser um bom copywriter? Realmente bom. É anos escrevendo. Beleza, o cara vai estar, vamos dizer que ele acerta 10%, é matemática básica, vamos dizer que ele acerta 10% e escreve 10 copies por mês, ele vai acertar uma. Tá bom, mas agora, se eu coloco cinco pessoas, no mesmo 10% ele acerta. Fazemos 10%. Que seja 5%. É bem melhor do que o cara evoluir para 20%. Exatamente. Olha o esforço que o cara vai aplicar para ele evoluir para 20%. Como eu falei, é muito tempo de estudo para você virar um bom copywriter. Então assim, cara, virar um bom copywriter, legal, mas talvez não valha a pena, sabe? Então fazer, voltando, o jogo de 1 a 3 milhões é muito esse jogo de saber teu investimento e teu retorno. Eu não estou falando de investimento de campanha, de ROI. Exato, exato. É investimento em pessoas, em equipe. Perfeito, é isso. Escolha para onde sua empresa vai. Exato. Então por isso que eu fico louco quando, por exemplo, os caras, cara, muito amigo da minha empresa fala, tu paga muito bem, os caras estão com você e eu fico louco com isso, eu fico louco. Porque não faz sentido para mim, sabe? O retorno que a galera me dá, tipo assim, é muito alto e fecha a conta, sabe? E é justo. Exato. E está muito deslocado essa questão de investimento e retorno. Que aí entra um dos fundamentos que eu tenho na minha vida, que é essa questão de leverage que o Naval Havikant traz. Que foi a filosofia que a gente botou na nossa empresa. E que a gente passa para os caras lá embaixo. Vou pegar um exemplo muito claro. Cara, a gente consegue escalar isso a níveis infinitos. Vou dar um exemplo aqui. O cara que está lá no YouTube, por exemplo, vamos pegar um cara muito foda de YouTube. Ele entra na tua empresa. Cara, ele vira muito bom no YouTube. Tu começa a escalar a tua equipe de cópia. Agora tu tem muita coisa para ser testada. Beleza? Tu tem um cara bom no YouTube. Só que qual que é o ponto leverage? Por que ele é bom no YouTube? Por que ele sabe analisar e tomar decisões? Beleza? Certo? Só que existe um outro processo que ele faz, que é o quê? Subir as campanhas. E cara, se tu pegar, conversar com o teu colaborador ou tu mesmo analisar, subir as campanhas é o que mais toma tempo do cara. E às vezes não é mais importante. Por que tu não contrata um estagiário para esse teu colaborador? Para ele só subir as campanhas? Exatamente. Por que tu mesmo, que nem eu falei, tratar os caras como teu sócio, por que tu não faz isso? E agora, teu mirror de Google vai começar a gerar muito mais resultado. Tu vai testar mais coisa. E pronto, tu escalou. Legal. você está falando para ter que se questionar, tem que questionar o que está acontecendo. Cara, o ponto mais importante é você, matematicamente, o número, você está entendendo como é que a empresa está. E perceber o que é o leverage, 80, 20 ali, o que vai fazer você alcançar, escalar o mundo e assim. Exato. É porque essa questão do leverage está muito ligada ao investimento e retorno. e é isso, cara. É ROI. Exato. É o ROI que a pessoa traz para você. Exato. É o ROI que, cara, se eu coloco mais um carinha ali, estagiário, um cara ali pleno, quanto de ROI a mais o sênior lá vai trazer? Perfeito, é isso. Exato, cara, porque às vezes a gente até TVSAL, a gente trocou uma ideia disso, lá em São Paulo, dessa bolha de startup. Não sei se, galera, se vocês estão ligados nesse exato aumento, está acontecendo uma bolha de startup por causa de inflação, guerra, tudo mais, tudo muito difícil e as startups começaram a demitir a galera que estava sobrando ou até para eles começarem a mostrar algum tipo de lucro. Por quê? Qual era o conceito da startup exatamente para a técnica de tecnologia? Cara, eu preciso entregar algumas coisas mais rápido aqui. Então você vai lá, tá, eu tenho um time com cinco plenos, eu vou contratar mais cinco plenos, ao invés de, tipo, transformar o cara mesmo em dono daquilo, você está com ele e entender o que ele está fazendo e falar, putz, na verdade, eu tenho que tirar isso daqui de você que isso está te atrasando. Esse não é seu ponto forte. E que é a parte exatamente que você falou que você consegue identificar bem, você começou a entender de pessoas. Então, uma skill extremamente necessária para montar um time de qualidade, para... De alta performance. Exatamente, exatamente. Enxergar ali as pessoas como pessoas e o que elas querem e depois que elas estiverem dentro do processo, o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você. Cara, isso é uma grande edição que muda tudo. Acho que é melhor... demais, demais. Cara, tem muito bom marqueteiro, tem muito bom marqueteiro e tem muito pouco empresário. Cara, pode ver, as empresas que estão hoje, entre aspas, vamos dizer assim, que mais faturam, que mais geram resultados, os caras são bons marqueteiros, mas também são bons empresários, sabe? Eles sabem olhar o que está acontecendo na operação e como a gente otimiza as paradas. E esse é muito o jogo que eu falo assim, do 1 a 3 milhões, sabe? Tu saber investir em coisa e saber colher o retorno disso, saber medir o retorno disso, sabe? Eu acho que tu tem... Enfim, tu tem que virar muito... Tu tem que ser bom nisso, porque a partir do momento que tu é bom nisso, o que acontece? A tua copy, sei lá, às vezes tu... A galera sempre acha que tem que ter a copy muito foda, né? Mas as copies mediante começam a ter resultado consistente. Então, como eu falei, cara, tu fazendo isso, tu vai chegar à conclusão que back-end é uma parada muito importante. Fazendo esse processo de investimento de retorno, tu vai descobrir que tu tem que investir em back-end. Eu estou adiantando o curso para a galera. E aí, olha o que acontece. Às vezes, tua equipe de copy é iniciante ou tua equipe de copy não... Às vezes, não é a melhor do mundo. Mas, cara, o trabalho mais ou menos com as coisas bem investidas e otimizadas gera um resultado expressivo, entendeu? E aí que entra o que eu falei. Existem bons empresários batendo em bons copywriters, sabe? Porque o quê? Isso compensa a copy do cara. Exatamente. Pô, olha que genial, porque qual que é o nosso maior gargalo no mercado? Cara, achar bons copywriters. É o nosso maior gargalo. Todo mundo. E tu consegue amenizar muito isso, fazendo isso. Entendeu? Tu para de depender de uma boa copy. Isso aí. Virar uma balança, né? É isso aí. Ô, Matheus, cara, muito foda essa conversa de empresário mesmo e você olhar de cima e você não... Beleza. Copy e tráfego é importante. Mas, cara, tem mais coisas. Entendeu? É isso. Não existe empresas grandes que só fazem... Só são marketeiros, né? Copy e tráfego. E, cara, mas para a galera que está assistindo para a gente, eu acredito que eu vou fazer uma pergunta para você que vai agregar muito a eles, tá? Que, cara, vocês fazem uma coisa que eu não conheço nenhuma empresa que faz isso. Não do jeito que vocês fazem, né? Por exemplo, hoje existem três tipos de fontes de tráfego. Que é nativa, rede social, que é Facebook, TikTok, e existe o Google Ads, que aí tem search, tem YouTube, display. Cara, você conseguiu montar um time que é bom em todas as fontes de tráfego. E é bizarro, tá ligado? Tem dia que você mete 100 pau no YouTube, só de faturamento no YouTube, tem dia que você, pá, 60 mil só de Facebook, tem dia 50 mil netv ads. Tipo, você roda todos os netv ads, você roda todos do Google, você roda... Mano, como você consegue rodar todas essas fontes ao mesmo tempo e qual a diferença de uma para a outra, qual a diferença de um gestor de tráfego para a outra. Cara, isso é a coisa que eu acho que você, um dos caras, tem mais propriedade para falar isso no Brasil. Cara, ajuda a galera estar assistindo a gente. Tá. Cara, olha só, isso aí eu acho que é um papo muito foda, porque um mês atrás eu realmente passei por uma mudança muito forte em relação ao entendimento disso. E é até legal trazer isso agora. Eu vejo que assim, cada rede tem um leverage muito forte, tem um ponto de alavancade muito forte. Às vezes não é como você trata a rede, mas com quem você se relaciona dentro dessa rede. Vou pegar um exemplo muito claro que a galera não sabe. Cara, qual que é o 8020 do Google Ads? Não é você saber analisar a campanha. É relacionamento. É você saber como que você engrena lá naquele ecossistema deles, que os caras vão whitelistar a sua conta, você não vai ser mais bloqueado, você vai poder rodar coisas mais agressivas do que o seu concorrente. E os caras vão te dar linha de crédito, os caras vão te empurrar lá para cima e vão falar, cara, a rede é tua, regaça. E olha só, não é você ter um bom analista de campanhas lá, um cara que sabe olhar a métrica. É literalmente um cara que sabe se comunicar com o teu gerente. Um cara que literalmente sabe mandar e-mail, sabe, sabe falar bem, sabe, tem carisma. E a galera não entende isso. Entendeu? Uma coisa que eu discuti muito isso com, cara, isso é genial. Os caras pegam a galera do Facebook, vai contratar um time de Facebook, o que eles colocam lá? Um cara analista. cara, tu não precisa de um cara analista, tu precisa de um cara casca grossa, parrudo, que vai cair cinco contas e ele vai subir dez. Entendeu? E aí, olha o erro, que nem eu comentei, um erro de contratação muito básico. A galera olha assim, fala, vou colocar um cara bom em métrica. Matemática? Exato, só que a galera que tende a ser bom, ter essa skill de analista, é uma galera que gosta do quê? Estabilidade. Não é de nada, previsibilidade. Exato. Cara, o cara não vai aguentar duas semanas. Não aguenta o primeiro bloco. Exato. Agora, se tu pega um cara que nem é tonalista assim, cara, mas ele é muito bom em ser casca grossa, sabe? Ele é bom em futricar, ele é bom em descobrir coisa. Pronto. Ele percebe padrão. Exato, perfeito. Na minha opinião, duas skills que um gestor de tráfego do Facebook tem que ter. Essa casca grossa, você fala resiliência e perceber padrão. Só precisa disso, cara. Não precisa de mais nada. Cara, tu matou o Facebook. Não precisa de mais nada. Perfeito, perfeito. O cara só tem que olhar o funk CPA, porque o algoritmo faz o resto. Cara, perfeito. Tipo, cara, dane-se o CPM, dane-se o CTR, sabe? Tipo, se o CPA está encaixando, perfeito. É isso, entendeu? Já um Native Ads exige uma análise maior dessas submétricas, né? E aí, cabe um cara mais na lista. Exato, porque o leilão do Native Ads é extremamente importante, é muito mais importante do que o leilão, por exemplo, do Facebook. Então, o que acontece no Native Ads? Tu tem que se encaixar no leilão. No Facebook, o Facebook te encaixa no leilão. Entendeu? É totalmente diferente. Então, em Native Ads, é uma parada mais manual. O cara precisa olhar as métricas de VCTR, de VCPM, e através disso tentar entender o que leilão ele está. E se ele precisa subir o leilão, ou descer de leilão. E aí sim entra um cara na lista. Por que eu vou colocar um cara lá que sobe mil campanhas por dia? Eu não preciso disso. Eu preciso saber de um cara que ele vai juntar essas métricas e saber que bid ele vai pôr lá. Entendeu? Se ele vai duplicar, colocar cinco campanhas para rodar, ou você vai colocar uma com muita grana? E tipo, a galera não entende isso. Eles acham que é todo mundo analista, joga a galera lá e vê o que dá, sabe? Isso foi um negócio que eu identifiquei e falei, cara, é isso. É esse caminho aqui que a gente segue. Por isso que eu falo, a galera, eu não tenho todas as skills do mundo, sabe? Então a galera que está rodando o nosso time de tráfego é muito melhor do que eu, infinitamente melhor do que eu. Porque eu fiz questão de colocar esses caras para cuidar dessas redes. Então às vezes, nem eles sabem disso, às vezes, sabe? Por que eles rodam? Ah, porque eles acham que eles entraram no formulário, eles preencheram um negócio lá, e aí eu aceitei eles. Às vezes nem eles sabem por que eles são tão bons naquilo, entende? E esse é o teu papel às vezes como empresário. Cara, é guiar a tua empresa, tipo, colocar os caras certos nos lugares certos, encaixar as pecinhas. É isso. Cara, essas dicas, esses pontos, cara, valem muito, valem muito, cara. O cara pode levar muito tempo para perceber isso ou nunca perceber. Até, e agora, você escutando isso aqui, galera, vendo isso agora, esse ponto que o Matheus trouxe, cara, isso daí muda tudo, cara. Você vê, Google, nesse momento, relacionamento. Facebook, você coloca um cara que consegue tancar as coisas e consegue perceber padrão. Resiliência. Exato. E o cara matemático, o cara analista, você põe ele no native. Pô, cara, isso daí é, tipo, essa percepção muda todo o game da galera. E aí tu faz isso aí, nossa, tudo começou a performar bem, começou a ir muito bem, Misteriosamente. E aí, como a gente sabe, por isso que vocês têm a constância que vocês têm hoje, tipo, vocês rodam praticamente todas as fontes de tráfego. Quando uma está ruim, a outra está boa. Exato. E a galera não, a galera está 100% no Facebook ou 100% na TV Ads. E aí, quando a fonte está ruim, porque acontece, sempre, não é uma coisa extraordinária, é sempre, existem diversos motivos para isso e a gente não consegue controlar, você tem outra fonte. Exato. Uma compensa a outra. Acabou. E aí, quando acontece, está todas boas, aí, estrói. Estrói. Estrói, que vai ser o que vai acontecer agora depois de a seleção. Exato, porque a gente não pegou ainda todas as fontes de tráfego boas. Exatamente. Está sempre uma ou outra salvando. Exatamente. E aí, mesmo assim, agora, sei lá, vamos ver, acho que a gente vai estourar muito agora esse final do ano, Eu tenho certeza absoluta. Vocês vão bater faturamentos aí. Um aos oito dígitos. astronômicos. Cara, Matheus, muito foda. Cara, hoje, na minha opinião, vocês são um dos melhores, né? Poder rodar todas as fontes de tráfego. Vocês podem não ter os melhores gestores de tráfego, mas a junção, um gestor de tráfego bom, para muito bom, copy bom, para muito bom, back in head bom, para muito bom, uma boa liderança, uma boa gestão, boa para muito boa. Vocês não são o melhor em tudo que vocês fazem, mas vocês são médios ou bons, de tudo, e aí o bom e o muito bom de tudo no final, cara, a conta fecha muito. Exato. Cara, é muito melhor você ser bom de tudo, do que ser muito foda em só uma coisa. Exatamente. É muito isso, cara, é muito isso. Exatamente. E aí, poucas pessoas... Não dá para fazer isso, cara. Exatamente. Sozinho não dá, não dá, não dá. Centralizando tudo, pode ter os funcionários, e você não compartilha com ele, equipe, que você não compartilha com os laboradores, que você deixa o largado. Cara, centralizar é um puta risco, olha que bizarro que a galera não percebe, eles têm medo de passar o bastão para frente, porque acham que é um risco que vai dar ruim. Mas beleza, vai lá, você é sócio da empresa, toca todo o teu tráfego, fica uma semana doente, fica um mês doente, acontece o imprevisto, como a vida sempre acontece na vida, sabe? e tu precisa ficar um mês. Vê o que acontece com a tua empresa, se tu fica um mês fora. Cara, é uma prática ainda muito grande da galera, tá ligado? A gente vê, cara, é tipo, é uma coisa que fica cada vez mais clara, mas a galera ainda está insistindo nesse item, sacou? É uma coisa que... E a gente espera muito que com essa visão, que a gente está trazendo agora aqui contigo, a galera começa também a dar uma girada nisso, né? Bem, Matheus, nessa jornada até aqui, a gente... Você já trocava ideia antes com o Tales, a gente se conheceu nesse tempo aí, desde que você adentrou o peito. É, cara, a gente conversa bastante, você é um dos nossos players ali, que passa uma visão analítica. São os mais chatos, ele quer dizer. Exato, exato. Eu ia falar isso de forma elegante. Eu ia falar de forma elegante, você traz uma visão de ponto ali, de tipo, e cara, esses itens numéricos dão total diferença, cara. E a gente, pô, tu sabe, lá a gente pega, é, sobata, a gente está pensando, está acontecendo isso, cara, tenta solucionar desse jeito, e assim por diante. Além de coisas que a gente vai lá e entrega para vocês. Mas aí eu pergunto, cara, até é uma da sequência aqui do podcast, cara, nesses resultados, que dependem, praticamente, do seu empenho e esforço, como o Peyton tem te ajudado, cara, com isso? Fala para a gente aí. Cara, é, vamos lá, não adianta, sabe, tu, tu ter toda uma estrutura, forma, volta a princípios, não adianta tu ter toda uma estrutura formada, ter bons copywriters, ter bons gestores de tráfego, se o teu checkout não aprova, pô, entendeu? que milagre que o teu copywriter e o teu gestor de tráfego vai ter que fazer, para aprovar as vendas, entendeu? Ou para ter uma boa conversão de checkout, não falo a conversão de carrega. De aprovação. Isso. Sim, a conversão de, a cada 10 leads que entram, o modelo do checkout, entendeu? Quatro vão preencher o carrinho, porque o X é legal. Exato, perfeito, é isso. Então, eu acho que, cara, foi extremamente fundamental, né, tu ter, tu confiar, que isso vai estar bem otimizado. Porque, cara, de verdade, é um saco tu ficar desconfiando do teu checkout. Porque, pô, tu tem que ficar analisando toda semana a métrica, para ver se a aprovação de cartão não está caindo, sabe? Ou se, sei lá, o checkout está dando BO. Cara, é uma desgraça isso, velho. Tu não ter, não poder confiar, sabe, no checkout que tu está. Eu acho que, cara, isso foi muito foda para a gente. Porque, no início, no início, realmente, a gente ficou com o pé atrás. E é normal. Era, a gente estava, a gente passou a rodar na peite, né? Só que depois de um tempo, cara, nada, assim, a gente nunca teve um checkout que caiu, sabe? A gente nunca teve um problema. Então, a gente começou a depositar mais confiança. E, assim, hoje eu não preciso ficar olhando, quanto a aprovação de cartão. E tem um ponto legal, até voltando para a parte de equipe, cara, é, o Matheus, ele vai lá, ele roda, ele traz uma visão do que está acontecendo, que a gente, se não estiver em contato com ele, dia a dia, quase, que o Matheus é chato. Não é chato, ele é exigente. Ele é chato. ele é chato do jeito perfeito para a gente que é uma plataforma. É isso. Porque ele traz exatamente... Ele está tentando amenizar. Ele traz exatamente, tipo, os pontos que a gente precisa para melhorar. E aí a gente trabalha junto de novo. Porque, assim, a gente não tem como dizer, tipo, cara, está com algum movimento que a gente pode melhorar a conversão, cara. Entendeu? E essa exatamente é ser, essa parte de ser chato que muda tudo. Que não é o contato com você, tá ligado? Igual, a gente tem alguma implementação nova, cara, testa lá, me dá o feedback de como é que está. Entendeu? Porque a gente faz essa troca, cara. Esse relacionamento, entendeu? Embora você tenha esse titulado chato, cara, a gente falou isso na conversa. Cara, você é o cara que, para mim, consegue trazer ali a precisão desse movimento para, de fato, a gente bater o martelo daquela ferramenta, entende? Para, de fato, a gente construir aquilo. Até para o Tales também, na parte de, tipo, cara, assim, de marketing mesmo, como a gente está falando com o cliente que está dando certo. Entendeu? A gente criou muito esse conceito com você. Cara, andar junto, andar junto, andar junto. Igual com o time, tá ligado? É, cara, é assim, é, às vezes, por exemplo, a page tem muita feature, sabe? E, às vezes, o cara realmente, ele está iniciando o mercado e nem vai precisar usar tudo aquilo. Mas, cara, é uma desgraça quando você precisa de algo e não tem, é o pior de tudo. Então, assim, quando você tem um negócio e você não está precisando usar, beleza. Agora é foda quando você quer um negócio e não tem, e eu acho que isso é muito foda, porque a page foi muito construída pela galera que roda muito forte, sabe? Então, o cara que está iniciando agora, cara, ele não vai ter nenhum problema para quando ele precisar, quando ele chegar no nível, alto, sabe? Ele vai estar faturando muito e tudo que ele vai precisar vai ter lá. Por quê? Porque, tipo, quem estava lá no início era a galera que faturava alto, precisava de certas features. Não sei se vocês conseguiram entender. Claro, claro. Tipo, o mato já está aberto para essa galera. Exatamente. E, pô, tu pega as plataformas, normalmente os caras, às vezes, começam a desenvolver, né? E aí eles param no meio do caminho ou começam a ficar uma parada muito lenta. E, às vezes, os caras nem terminam, tipo, cara, tem plataforma que até hoje, por exemplo, não tem um pixel de nativias, cara. Sabe? Pô, isso é ridículo, isso é ridículo. Então, olha só, eu acho que, pô, foi muito foda o que vocês fizeram em relação a tu pegar e, no início, trazer muito poucos players, cara. Realmente, são poucos players hoje que rodam na page, mas são players com puta faturamento expressivo, sabe? E essa galera, tipo, realmente, vocês implementaram todas as features que precisam para rodar naquele nível, sabe? Sim, cara, a gente tem, então, Matheus, até essa parte, você traz dados ali. Cara, por exemplo, do checkout, do checkout tem um monte de coisa. Eu entendo lá que você, basicamente, você testou tudo, tudo que tinha no page, duas funcionalidades, tá ligado? Entendeu? Eu lembro, você criticou comigo cada um ponto, A gente faz essa brincadeira de chato, mas, cara, é muita coisa ali que a gente aprimorou e tudo mais foi exatamente por conta desse contato. Por quê? Você depende de mim, eu dependo de você e a gente quer que você venda mais. Exato. Perfeito. Exato, exato. Entendeu? Então, a gente tem que correr com aquilo dali. Cara, aquilo dali ganha, claro, a gente nem sempre vai conseguir atender instantaneamente, né? Tem risco, mas, cara, a gente vai lá, corre atrás para atender isso dali e ainda não, tá bom, beleza, vamos ajustar isso. Exatamente. E por isso, o peito tem uma abrangência ali desse, de quantidade de funcionalidade. E tem outras, mas a gente estava falando de uma essa semana que você já falou, Sobata, essa aqui é a parada, tá ligado? Cara, e é isso, essa realmente é o nosso método ali de operar. Cara, é muito bom, é muito bom lidar exatamente com essa atitude. E, galera, eu até falo assim, tipo, isso serve para colaborador, parceiro mesmo, né? Que é o nosso caso aqui com o Matheus, né? A gente tem um intuito único ali de estar vendendo ou estar convertendo bem. Cara, esse feedback, claro, esse feedback é estar acompanhando dia a dia, ponto a ponto ali, tá ligado? Não perder esse ponto. Pô, cara, eu acho que se as plataformas que não tem um pixel para native ads, se elas estivessem do lado ali do parceiro dia a dia, eles teriam, cara, se eles colocassem isso como item de prioritário. Igual você faz com a sua equipe, tá ligado? Igual a gente está fazendo com clientes que não, a gente não trata como clientes, são parceiros de fato. Cara, a gente falou isso no início, né? E claro que a gente tenta levar isso à máxima precisão possível. Cara, a plataforma é sua no final, entendeu? É sua. Perfeito. Entendeu? Sem você a gente não vai estar existindo, cara. Então, Matheus, como você bem falou, cara, a gente se preocupou muito em atender os grandes players, né? Hoje a gente tem players que já duram 10 milhões por mês no peito. Por quê? Qual o nosso intuito, cara? Pô, se eu consigo atender o grande player que tem uma necessidade muito mais peculiar, precisa de um BI, precisa de um tracker, precisa de uma funcionalidade, um feature, o cara que está escalando, cara, o player que está começando vai ter tudo o que ele precisa, entendeu? E o que eu vejo é que as outras plataformas, elas se preocupam muito em atender, o lego que está começando, nada errado, só que ela vira um Frankenstein e quando o cara chega no patamado de 7 dígitos, ele precisa de mais coisas, precisa de uma feature específica para escalar, para poder analisar o ROI dele, para poder dar suporte para o colaborador dele e eles não têm, entendeu? E a gente não, a gente chegou com o conceito para grandes players e um pequeno player, cara, que está começando, não pequeno, mas o cara está começando, o cara está começando e o cara vai faturar menos, cara, ele tem uma Ferrari para andar, entendeu? Exato, exato. Só que ele não sabe andar na Ferrari ainda, entendeu? É isso que a gente entrega, a gente entrega uma Ferrari para o nosso parceiro e ele precisa aprender a pilotar e isso aí é experiência, né? Cara, Matheus, eu queria te agradecer de coração, tanto pela nossa parceria, porque o Matheus, cara, ele me encheu o saco para usar o peito. Naquele tempo, até hoje a gente não está aberto para o mercado e a gente vai continuar fechado para o mercado, tá? Se você quiser usar o peito, preenche o formulário, está lá no site, você vai passar pela análise do nosso time, tá? E se você estiver dentro dos valores que a gente acredita, a gente vai dar uma oportunidade para você usar o peito. Mas até hoje a gente está fechado e cara, no tempo que o Matheus pediu para usar o peito, mano, tinha tipo, tinha uns quatro caras rodando só nessa bata. Uns quatro caras rodando, eram pessoas bem próximas minhas, a gente já estava funcionando, estava transacionando bem, funcionando e a gente, eu sabia que o Matheus vendia bem e eu não queria trazer um grande player porque eu tinha medo de a gente não aguentar o tranco. O Matheus, cara, o Matheus me encheu no Instagram pedindo para usar o peito. Eu falei que só bata, só bata. Vamos pegar um player agora com um cacifre maior que tem mais transação. Bora, bora fazer esse teste? Bora. O Matheus veio, acredito com desconfiança, a gente era novo ainda, a gente não estava aberto. Tinha pouca coisa sobre o peito, mas ele sabia que a gente era competente e testou, cara. Mano, como o Matheus falou, a gente nunca caiu o checkout. A gente tem quantos servidores backup, Zabato? A gente tem quantos servidores backup? Cara, a gente tem os servidores que se montam, então, tipo, eles se montam, a gente tem que agir, como se eles pudessem gerar vários. É, cara, isso daí é... A gente é bem estável e, ô Matheus, não precisa falar a outra plataforma, as outras plataformas se rodou. Quanto mais ou menos por cento o peito juntando a conversão de checkout com a conversão de aprovação de pagamento, quantos por cento você acha que o peito converte mais que as outras plataformas? Não precisa ser exato, por cima, 30, 40, 50 por cento? Cara, isso que é foda é que a galera, ela não está ligada que, tipo, o nome do jogo realmente é aprovação de cartão, sabe? que é o final, que é uma das variáveis fortes. E, cara, se eu não me engano, deixa eu puxar o número, mas se eu não me engano, a gente teve um crescimento de 10% de aprovação no cartão, né? Mas a questão é, foi a possibilidade de a gente ter, mudar a estratégia, né? Que, pô, é uma estratégia que quase ninguém aplica no mercado, mas é uma estratégia muito foda, muito foda mesmo. Então, assim, de valores práticos de conversão, foi basicamente isso aí que eu lembro, né? Mas, assim, de valores realmente imensuráveis, que não dá pra mensurar, o cara foi muito maior, muito maior mesmo. De features mesmo, Por exemplo, a questão dos click IDs, né? De trackers, que foi uma parada também que mudou o nosso jogo pra algumas redes. Então, ter uma veracidade de dados maior, escalar o que realmente tá convertendo, e não o que o Pixel disse que tá convertendo. Então, eu acho que, falando bem real, cara, os valores que mais a Page me trouxe foi esses imensuráveis, sabe? Tipo, que não tem muito como mensurar. Que são esses que realmente eu sei que fizeram a diferença pra gente. Mas foi uma feature que vocês têm, que as plataformas não têm, cara, me permitiu, me deu um poder de escala muito maior. E, infelizmente, isso não tem muito como calcular, Mas, pô, a gente sentiu isso na nossa operação, né? Por isso que eu acho que a gente tá, cada mês que passa, maior e maior, e maior, né? E o legal é que tu ajudou a construir essa feature, cara, né? Você ajudou, você ajudou a construir ela. A gente já tinha, tava na versão, tava beta, tava beta, tava funcionando, e você chegou, cara, tem que melhorar isso e isso. Por quê? Porque isso e isso e isso. A gente foi lá, melhorou, e tá top. Exato, cara. A galera que vai entrar não sabe que... Não sabe, não sabe. Eles vão ver esse podcast daqui dois, três anos, cara, eles não sabem o perrengue que a gente passou, a história que foi pra ter tudo isso aí que eles vão utilizar. Exatamente. Cara, é isso, tá ligado? A gente tá aqui pra inovar, a gente tá aqui pra ajudar vocês a chegarem a números nunca atingidos, tá? Eu tenho certeza que vocês, né? A sua empresa vai ser uma dessas empresas que vai bater recordes aí no nosso mercado e vai se perpetuar por muito tempo. Não porque vocês são foda, mas porque vocês chegaram a um nível de maturidade de empresário. Entender o game, que é muito importante, você tem um bom funil de copy, é muito importante você manjar de tráfego, só que o mais importante é entender de pessoas. Cara, perfeito, perfeito. No final é tudo sobre pessoas. No final é pessoas, exato. São pessoas que compram de você, são pessoas que estão gerindo sua empresa. São pessoas que te ajudam a construir coisas. Exatamente. Exato, cara. E quem não entender isso está fadado a ficar nesse sobe e desce, tá? Que faz parte do game. Aí você decide se você quer ficar chorando ou se você quer parar de sofrer com isso. Perfeito. Beleza. Matheus, a gente agradece muito, cara, por ter sido convidado. Você é o nosso primeiro podcast, tá ligado? E foi fundamental isso daí, porque você ajudou a gente muito e continuou ajudando nesses pontos, cara. A gente é muito grato, não só a nível de podcast, o C-Levels ou o Itális, mas o time de tecnologia já até sabe quem é você, o time de produtos já sabe, o pessoal do Calce, todo mundo sabe quem é você, cara. Tipo, pô, a gente tem uma situação lá, cara, foi o Mateus DMS? Foi, foi o Mateus DMS, cara, sabia. Entendeu? Então, cara, já sabe, cara, já sabe. E, cara, isso tem muito valor, cara, e aí, de fato, a gente vai continuar investindo muito nisso. Cara, a gente agradece muito essa parceria toda, essa confiança de operação e confiança de crescimento que você tem com a gente, cara. Entendeu? Isso não tem preço para a gente. Mais uma vez, sobre pessoas, tá? E, o Mateus prometeu e eu vou cobrar em janeiro, eu quero oito dígitos. Vai chegar, vai chegar. Ano que vem, vamos gravar outro podcast. Isso aí. Eu quero ver você batendo oito dígitos mensais com constância. Pô, aí eu conto o que acontece dos cinco aos dez. É. Você vai contar, não, você vai contar, ano que vem, tenho certeza. Eu vou contar, eu tô na floresta abrindo o mato ainda, mas na hora que eu passar ali eu conto para vocês. E vocês vão ser o primeiro, tá ligado, né? Cara, vocês vão ser o primeiro. A gente vai ficar bem feitos de conseguir isso, mas a gente vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Boa. Valeu, Mateus, muito obrigado. Galera, é isso, primeiro episódio do podcast, tem muita coisa vindo boa por aí, é só o começo. Valeu, gente. Isso aí, galera, valeu, obrigado. Um abraço. Tchau, 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 tchau Obrigado.